Pronto, voltamos gente, voltamos, voltamos, voltamos. Que dia pra cair a conexão gente, que dia, que momento pra cair a conexão. Ai, ai, voltamos, ai sim, a galera tava louca já sem xadrez, foi um teste só, pra quem chegou agora. Pra sentir falta do xadrez, vocês ficaram a vida inteira sem assistir xadrez na vida, sem acompanhar xadrez. Estão assistindo aí, faz 20 minutos, aí cai a conexão pra vocês sentirem falta só, pra vocês verem como é legal o xadrez. É um teste só, ganhou o Vigite, aí sim. Vamos só pegar, resgatar a câmera deles, resgatar a câmera deles, vamos que vamos gente, vamos que vamos. Loucura gente, mil desculpas, mil desculpas, eu tenho um no-break aqui em casa, não acontece nada com o computador. Só que a conexão, se ela pisca um segundo aqui, o OBS desconecta. E a conexão aqui, ela é 100%, só que se o modem cai por um segundo, a conexão vai. Tamo com 970 pessoas ainda, eu tava com medo da gente ter perdido todo mundo. Tava com medo de ter perdido todo mundo aqui. Vamos que vamos gente, vamos que vamos. Vamos voltar então, dar uma ajeitadinha aqui só pra pegar a câmera deles. É, o Vigite ganhou, 2,6, 2,6 no caso. Tá equilibrado, tá empatado agora, Mestre, tá empatado. Vou resgatar só a câmera deles, tá gente? Resgatar a câmera deles, já já. É só um teste, é só um teste gente, é só um teste. Você conhece o nosso senhor Bobby Fish? Muito bem, tá rolando uma inglês. Aí sim galera, sejam bem-vindos de novo, sejam bem-vindos, um prazer tê-los por aqui. Pra vocês sentirem falta do xadrez, pra vocês sentirem, foi tudo planejado aqui, tudo planejado. Eu vou só tentar pegar a câmera deles de volta, gente, pra vocês acompanharem. Enquanto isso, vocês vão sentindo aí o game deles sozinhos. Vocês já sabem jogar só, já estão se virando bem sozinhos, né? Já estão se virando muito bem sozinhos, que eu sei vocês aí. Vamos só pegar a conexão deles aqui de volta, pra pegar a câmera deles, né? Pra ver as reações. A coisa legal desse match, desses match do Speed Chess Championship, é que a gente consegue ver a câmera dos jogadores, a reação dos jogadores. No xadrez a gente não tem muito isso. Você pode assistir o jogador e ver os lances que eles estão fazendo ao mesmo tempo, né? E vocês vão ver, quando sobrar pouco tempo, os ritmos com menos tempo, eles vão à loucura ali. E alguns ficam intactos também, né? Cada um tem o estilo. Bom, vamos lá, transmissão 100% agora, tudo limpinho, gente. Tudo no jeito, beleza? Ele tá pensando ali o... Ah, tá travado o tempo, mas só de menos nessa altura do campeonato. Vamos atualizar aqui de qualquer maneira. Ok, 4 minutos, beleza. Vamos fechar aqui, isso aqui já fechou esse game. No outro jogo, as pretas ganharam. Não deu pra mostrar o jogo naturalmente, por motivos... Óbvios, vamos tentar ver se a gente consegue resgatar a câmera deles. Talvez só no intervalo vai rolar, viu gente? Infelizmente. Vamos tentar aqui. Vamos tentar. Se não der certo, a gente vai fazer no intervalo. Que é daqui mais ou menos meia hora o intervalo, eu acho. Mais ou menos meia hora tem intervalo. Mais ou menos tem intervalo, já já. Vamos entrar na ligação ali deles. Ok. Muito bem. Olha que beleza. Olha só que beleza. Como as coisas se agendam. Olha só que beleza. Olha só que layout perfeito aqui. Tudo no jeito aqui, gente. Acontece o desastre que a gente tá pronto. A gente tá sempre pronto. Em dois minutinhos tudo de volta já, gente. Tudo de volta. Vamos que vamos, gente. Sim, eu sou brasileiro, gente. Pra me apresentar. Sei que a galera tá falando no chat aí bastante. Me ajudando aí a galera que é fiel aqui no canal de xadrez. Meu nome é Kricor Mectaria. Eu sou um grande mestre brasileiro de xadrez. Já fui campeão brasileiro duas vezes. Esse ano eu fui vice-campeão brasileiro. Sou um dos 14 grandes mestres que tem no Brasil. Apesar do meu nome. De origem em Armênia. Eu sou brasileiro. Nascido em São Paulo. Moro em São Paulo. Desde sempre. E eu sou streamer aqui no Twitch. E no YouTube também. Faço lives. Tenho vídeo. Eu tenho um canal no YouTube. Com 12 mil inscritos. 12 mil já? 12 mil. Quase 13 mil inscritos já. O canal no YouTube. Mais de 600 vídeos sobre xadrez. Muitos com as transmissões daqui. E outros conteúdos também de xadrez. Análises que eu faço. Comentários. Algumas coisas. Ensinando a jogar xadrez também. Estou começando ali uma série de vídeos. Tipo um mini curso de como jogar xadrez. Então se você não conhece. Não sabe jogar xadrez e quer aprender. Tem no meu canal lá também. Você pode sempre encontrar minhas redes sociais aqui. Ah não. Aqui eu não tenho uma... As redes sociais aqui. Eu vou colocar depois gente. Eu tenho as redes sociais aqui. Eu vou... Pronto. Minhas redes sociais são essas aqui. Tá gente. Vou colocar aqui para vocês. Eu não tenho um comando nesse canal. Temos... Minhas redes sociais estão aqui. Tá gente. Muito prazer. Simple user. Espero que você... Espero... Espero que você esteja curtindo aí. Vamos dar boas-vindas ao Simple user. H4. Jogou o Vigit. O Vigit está começando a... Porque o Vigit é o jogador... O Vigit que é o jogador indiano. Ele é o que tem um nível mais avançado. Só que o André Sian. Que é o jogador da Armênia. Ele é o jogador mais rápido. Então tem essa coisa do nível. Com a velocidade do jogador. Nesse formato mais rápido. O André Sian é muito perigoso. O jogador da Armênia. E o Vigit que é o jogador da Índia. Ele é o jogador mais... Mais clássico. É... E ele... Opa. Que isso? Ganhamos um sub. O Julian Lazari no Twitch Prime. Uau. Muito obrigado. Cadê o nosso alerta? Muito obrigado. Mesmo. Uau. O Julian Lazari. Vamos só ajeitar o nosso alerta. Já que agora ganhamos um sub. Muito obrigado. Obrigadão mesmo. Pelo apoio, gente. É... Não se esqueçam de conferir o meu canal principal. Aqui no Twitch. Que é o GMCricor. Twitch.tv.gmcricor. Quem for aí do canal. Quem for o... Pessoal do xadrez. Se quiser colocar sempre aí o meu canal do Twitch. Eu vi que vocês colocaram várias vezes já. Pra quem quiser acompanhar minhas lives no dia a dia também. Esse evento do chess.com a gente tem de vez em quando só. Mas no meu canal no Twitch. O GMCricor. Eu faço lives sempre lá. Toda semana. Faço umas três... Três, quatro vezes por semana eu tenho feito lives. Vou só colocar o nosso alerta aqui. Enquanto isso a poçãozinha é sem graça. Sem muitas trocas. Então assim. Aposto que mesmo quem... Não sabe jogar xadrez. Mas tá tentando sacar o que que tá rolando nas partidas. Essa partida tá rolando muito mais devagar. Dá pra ver, né? Tá tendo menos contato entre as peças. Cada um tá no seu canto, né? Então quando as peças começam a ter muito contato. Fica mais difícil, né? Porque aí tem muitas trocas. No xadrez se você conseguir ganhar a peça do seu adversário. É muito bom pra você, claro. Aqui não tá tendo muita troca nesse jogo, né? Tá um jogo mais de fundo de quadra, assim. Mais tranquilo. A gente vai só atualizar o alerta aqui da Chess TV. Muito bem. Já que a gente recebeu um sub da Twitch Prime. Muito obrigado. Vamos só ver se a gente consegue subir aqui. Não esquece de seguir o canal aqui. Siga esse canal. Siga o Twitch.tv.gm.cricor também. Não esqueça de seguir. Uau. Vários subs aqui, na verdade. Agora que eu vi. Não, peraí. Ah, tá. Ganhamos um sub aqui. Muito bem. Muito obrigado. E o GBD também. Ó o Vanchu, que é nosso amigo. Grande Vanchu. Muito bem. Acho que é isso. Só pra colocar aqui os nossos... Galera que se inscreveu no canal. Muito obrigado pelo sub. Prime. Voltamos pro jogo agora, gente. Voltamos pro jogo. Voltamos. Deixa eu acompanhar o que tá acontecendo aqui. Deixa eu ver o que tá rolando aqui no jogo agora. Fazer umas setinhas pra vocês também. Então, enquanto eu tava conversando ali, o que rolou? Mais um gol da Alemanha. Bispo D6, talvez? Não. Não. Bom, as brancas passaram o bispo pra cá. Não sei como é que chegou. Como é que o bispo chegou aqui? Eu não tava aqui atrás do bispo? O bispo não pode pular outras peças, tá, gente? Vocês sabem disso, né? O bispo não pode pular outras peças. As pretas seguem sem nenhum problema. As brancas tão com um pouco mais de espaço. Dá pra sentir... Tem coisas no xadrez que são bem intuitivas, né? Então, tipo, você sabe que o branco tá com mais espaço aqui, né? O branco tá com peças mais avançadas. Isso é um pequeno passo pro branco conseguir uma vitória lá na frente. Talvez avançar o peão aqui. A4 e B5, de repente, né? Pode ser. Uma jogada possível. Nossa, são 2h08 ainda. Achei que a gente já tava... Achei que era umas 3h da tarde já. 3h30. Muita tensão hoje. Tá sendo um dia muito legal aqui mesmo. Tendo tanta audiência aqui no Twitch. Vamos que vamos. Cavalo H2. Quer manobrar o cavalo? Olha o Samuel perguntou mais cedo ali. Como é que manobra o cavalo? Por que que manobra o cavalo? Ele sentiu que não tava bem o cavalo aqui. Muito obrigado, Giordano Lima. Muito obrigado pelo 100 bits. Obrigadão, Giordano. Quando o ritmo diminuir, quem leva mais vantagens? A Vem? Sim. Eu diria que sim. Eu diria que o André Acian leva mais vantagem quando o ritmo desce. Aquilo que a gente falou, né? Ele é um jogador muito mais de blitz. O André Acian. Quando a gente fala blitz é xadrez relâmpago. Xadrez com 5 minutos, 3 minutos ou até 1 minuto. Que vai ser o último ritmo. Mais ou menos 4 da tarde. Deve começar umas 3 e meia, 4. Esse último ritmo. É bem, bem emocionante mesmo. É 1 minuto pra cada jogador só. Vai começar aquela tensão louca aqui no final. Tem cavalo por A3 aqui? Ah, não é bom, né? Dama A3. Jogou B6. Ah, mesma ideia que eu pensei. Só que é o contrário. Ameaçou o bispo. Tem que tomar. Troca as torres. Toma em A3. Cavalo A3. Agora cavalo C4 estabiliza aqui. Isso é uma casa fraca. Pião. Ah, esse? Não. Tem o dama C6, né? Cavalo C4. Dama C6 se tomar o pião. Dama C6 ou dama B5 agora pode ser. Cavalo tá meio ilimitado. O preto tá melhor aqui. De novo. De novo André Acian fazendo estrago aqui. Não sei se eu avantei. Ai, perdeu a dama. Ai, 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 ai. Eu não vi isso. Eu não tinha visto isso. Ah, eu queria mostrar pra vocês, gente. Putz, eu queria mostrar pra vocês ali. Ai, ai. Caiu a dama. Caiu a dama. Cavalo E3. Jesus. Muito bem, gente. Temos um moderador aqui, tá, gente? A única regra é manter o nível do chat, tá, gente? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Temos um moderador pra manter o nível no chat. Basicamente é só isso. É só manter o nível, gente. InstaResign. Muito obrigado, Julia Lazari. Muito obrigado. Ganhou o André Acian. Agora, quem que entendeu porque que ganhou a dama ali? Ele jogou um cavalo... É que é difícil explicar, né, gente? Sem mostrar o tabuleiro. Foi muito rápido ali. Ele deu um check no rei. Ai o check... O rei tinha que sair. Ou podia capturar o cavalo. Só que aí caiu a dama. Isso que eu queria explicar pra vocês, né? Quando você ganha a dama do adversário. Que é a peça mais forte. Quase sempre o jogador abandona. Num nível muito alto, assim. Abandona quer dizer desiste. Vamos pra próxima. A gente fala abandono. O que é, na verdade, desistir, né? O que a gente vê nos filmes aí. Que é derrubar o rei. Mas ninguém derruba o rei, na verdade. Tá? Num campeonato sério. A pessoa estende a mão e acabou, né? Não tem essa de derrubar o rei. Você até pode derrubar o rei, né? Fica a seu critério. Não tem nada errado nisso também. Bom. Aqui em cima é o nome da abertura, tá, gente? Vocês devem ter reparado. Já tem o nome aqui em cima. Essa abertura italiana. Que tem esse nome aí também. Que é o Jucopiano. Que, na verdade, Jucopiano. Jucopiano quer dizer... É jogo calmo, não é isso? Jogo é jogo, claro, né? Piano acho que é calmo, não é isso? Jogo calmo. Uma coisa assim. Jogo pianíssimo é o nome da variação. Variante, né? Bom. Agora tá naquela parte do jogo que tá... Muitas peças ainda na abertura. Cavalo G3. Permitiu a tomada aqui. Permitiu a tomada. Cavalo D3, Dama D3. Jogou D5. Fixando o pião aqui. Propondo uma troca. Ele vai avançar aqui. Provavelmente. E5 avançou. Ganhando espaço. Tem um pião fraco pra sempre aqui. Que é um detalhe, né? Que é um detalhe, claro. Tradução perfeita. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Júlio. Ele percebeu? Ele fez o... Eu não vi, eu não vi. Eu não vi a cara do Vigite. Quando eu vi o Cavalei D3, eu não vi que ele tava chegando. Quando ele jogou, aí ele já tava... Já tinha passado, eu acho. Ele fez um... O face palm, então. Eu não vi, não. F6. Ele quer romper o centro agora. O Vigite... Se vocês puderem conferir pra mim, gente. Eu acho que ele tem uns 23 anos. Uns 23 anos. O Vigite. Acredito eu. Vocês podem conferir pra mim essa informação. A gente tá em 2018. Ele é de 90 e... Acho que ele é... Não, não. Ele é mais. Acho que ele é 96. Acho que ele tem uns 20... Deve ter uns 21, na verdade. 22, pode ser? Pode ser. Ele é de 96, pode ser. E o Andracian é de 89, eu acho. Valeu, Simple User. Obrigado. Um abraço, um abraço. Um abraço. Ele é de 94. 23 anos. Vai fazer 24 agora. Vai fazer 24. Ele é de 94. Não. 94, tá? Vai fazer 24 já já, então. Ele é um grande jogador. Ele é um grande jogador. Brigadão, Batman. Brigadão, como sempre. De novo travou o tempo. Parece que tem que mudar a opção do tabuleiro aqui. Depois eu vou cuidar disso. Ah, apareceu aqui, gente. Ó, gente. Ó, ó. Vamos voltar aqui na parte da anterior. Eu sei que vocês estão animados com a próxima partida, já. Mas, ó. Ele jogou... Ele jogou esse lance aqui, ó. Ele jogou o cavalo check. É check no rei aqui. E no momento que eu capturo o cavalo, tá caindo a dama aqui, ó. A dama tá sendo... Vai ser capturada na próxima jogada. E se eu capturar o cavalo com a dama, aí o bispo captura a dama. Então, nos dois casos, cai a dama das brancas. Por isso que ele desistiu na outra partida. Legal que apareceu rapidinho aqui pra mostrar pra vocês. A jogada foi cavalo E3 check. Que ganha. Muito bem. Seguindo adiante, então. Seguindo adiante. Jogou o bispo E3. Bispo E3. Sustentando a posição ali. De novo, posição equilibrada. Aquele momento mais sem graça ainda. 2 minutos e 25. Contra 3 minutos e 49. Vai começar a dar aquela alegrada já já, gente. Já já. Xadrez é muita adrenalina quando começa a baixar o tempo. Quando começa a ficar tenso. Jogou um H6 pra limitar os pulos do cavalo aqui. Opa. O cavalo não pula assim não. Esquece. O cavalo pula em L. Formato de L. Um L. Pode ser um L ao contrário também, né? Claro. O cavalo... Esse cavalo aqui, por exemplo, tem acesso a todas essas casas aqui, ó. É. Não deu tempo de mostrar. O cavalo já se mexeu antes. Eu ia mostrar. Essa aí era a próxima casa. Cavalo H2. E agora o cavalo... Eu gosto da posição das pretas aqui. Gosto bastante da posição das pretas. Do Vidite. Na verdade, eu... Apesar de eu ter a mesma... Meu nome tem... Minha família é de origem armênia. Mesma origem do André Acer, que é um jogador armênio. Mas o meu estilo... Eu tô muito mais próximo do Vidite. Não de nível, claro. Ele é muito, muito forte. Mas de estilo. Eu gosto muito mais do Vidite. Como estilo de jogador de xadrez, né? Mais posicional mesmo. Então eu compacto mais com as ideias dele. O André Acer é... Pra cima. Agressivo. Manobrou o cavalo agora. Que ela vai colocar o cavalo em E5. Não tô ouvindo... Ah, tá ouvindo música ao Vidite, né? Talvez tá com fone, mas não tá empolgado. O André Acer é que dá umas... Chacoalhadas assim, né? O cavalo vai chegar em... Opa. O cavalo vai chegar em E5 aqui de repente. Capturou o cavalo. Essa é uma decisão curiosa. O cavalo é F5. Vai jogar bem posicional agora. Agora... Como é que tá esse final? Se eu trocar tudo... A gente... O peão em D4 é fraco. Que é um problema pras brancas. O peão não sai daqui nunca mais. Ele é um alvo de ataque. No xadrez tá algumas coisas... Como eu falei, são um pouco mais intuitivas. Então a estrutura de peões... Se os peões estão juntinhos, é melhor. Então esses peões juntinhos aqui é legal. Esses peões assim, juntinhos. Um do lado da outra em colunas adjacentes. Em colunas vizinhas, vamos dizer assim. Esse peão não tem nenhum peão próximo dele. Esse peão aqui. Ele tá isolado. Ele tá sozinho. Que é algo ruim, na verdade. Esse peão pode ser atacado com mais facilidade. Porque o peão captura na diagonal, né? Então esse peão aqui tá defendido por esse sempre. Jamais vai ser um problema. Então as peças estão um pouco melhores aqui pela estrutura. Só que as brancas estão com as peças bem ativas. Vou jogar a torre A5 e a torre B5 aqui. Isso é um plano bem fino. Torre A5. Ativar a torre pelo lado ali. Ele jogou os B6 pra isso, certeza. Mas talvez ele não jogue agora por algum motivo. Mas essa era uma das ideias dele. Ativar a torre por ali. Torre A5! Vamos, gente! Vamos! Tô feliz pelo lance. Não porque eu tô torcendo pra ninguém. Torre A5. São as maneiras. Agora a torre B5 tá chegando. Torre B5, torre B4. Atacando esses dois peões fracos aqui. Esse aqui é um peão que tem um peão vizinho aqui. Só que ele... É. Torre B5 agora, né? Agora ficou triste. Torre A2. Ah, ele evitou a torre B4. Entendi. Interessante, tá? Evitou que a torre invada aqui porque eu posso capturar a torre daí, né? Torre B3. Batemos todos os recordes, gente, hoje. Mais de 1400 espectadores. Loucura. Ai, pendurou o peão. Uh, pendurou o peão. Eu ia fazer o mesmo lance do vidit. Eu ia fazer a mesma besteira que ele fez. O peão de A agora tá fraco, né? Que loucura. Eu ia fazer a mesma besteira que ele fez aqui. Eu nem sonhei que o peão poderia ser atacado por trás aqui. Ó, torre A8. Agora vai tomar o peão, né? Torre A4. Ganhou um peão limpo nas brancas agora. Quando a gente fala um peão limpo, quer dizer que você ganha um peão a troco de nada. Ah, bispo C1. Interessante. Ele quer ir atrás desse peão aqui. Torre A8. E bispo C1 vai fazer o quê? Ele vai dar uma rasteira aqui. Ah, ele não viu também? Vocês viram? Que ele balançou a cabeça ali também. Tinha que jogar uma torre B4 ali, né? Mas ele estava na cara que estava chegando, né? Baixou o nível aqui, gente. Baixou bastante o nível. Consegui voltar e clipar a reação. Eu vou ver já, pô. A5. Vai jogar a6. Trocar vai acabar empatando, eu acho. Deixa eu ver o... Peraí. Quero ver a reação dele ali. Vamos ver como é que ele fez. Ah, mas ele fez antes. Que loucura isso. Ele não devia fazer isso, né? Porque o adversário pode assistir ele, né? O que está acontecendo aqui? Ah, perdeu mais um peão. O que é isso? Perdeu mais um peão. Ele não pode fazer isso... Ele não pode, tipo... Ter nenhuma reação porque o adversário está vendo ele na câmera também, né? E se você faz isso, faz uma reação estranha assim... Alguém vai desconfiar que tem algo de errado na posição, né? Claro. Como é que ele perdeu outro peão desse? Agora está perdidaço o final. Torre A4 agora vai jogar aqui, né? Torre A4. Torre A5. G4. Vai tentar H4 primeiro, né? Ah, tem contra-jogo aqui. H4. Não gostei desse. Vou levar uma cortada agora aqui, né? Aí não, né, meu filho? Ah, dá F5. Tem que subir o rei. Não, torre C3 aqui. Não pode... Não pode deixar o rei cortado aqui, né? Meu Deus. Quando eu falo rei cortado... Deixar o rei sem poder subir aqui. Aí não, né? Aí não, parceiro. Aí não. Aí sim, aí não. Deve faltar uns 10 minutos para acabar o ritmo. Pegar uma água no intervalo ali que estou com sede. H4. Tem o H5 chegando, né? Para incomodar um pouco. H5. Tem que jogar G5 aqui, né? Ou F5 primeiro. Nossa, tomou. Ah, interessante, né? RH6 vai jogar agora, né? E avanço o peão. RH6, né? RH6, meu filho! Eu sei que você quer jogar RH6. Ele vai jogar RH6. Jogou RH6. Bom, pode ser também. Eu acho que era o melhor RH6. Vai ficar levando check agora. Na outra opção eu já podia tomar o peão. Estão jogando mal aqui os dois, acho. Agora check, né? Pega o peão do C6 agora. Vai perder nunca mais isso. Que baixaria essa partida? Meu Deus! Que baixaria? Torre G4? Aqui tem? Ah, torre G7 empatou agora. Mais um final de empate. Tem um peão a mais para as pretas, não vai empatar. Não vai dar nada aqui. E D2, empatou. Esse é um final teórico que empata. Fica com a torre na terceira, defesa de Filidor. D4, torre B3, vai passar a torre A3. E assim que D3, torre A8. É uma defesa conhecida já. Defesa de Filidor. Que é um cara que descobriu essa análise... Que descobriu essa defesa do final em 1700, acho. Tipo, 400 anos atrás. Muito louco isso. É uma partida que os dois acabam tiltados, né? Tá um mais bravo que o outro ali. O primeiro ficou ganho, depois o outro ficou ganho. E os dois fizeram besteira em cima de besteira. Tá todo mundo triste. Tá todo mundo triste. Tá todo mundo triste. Tô jogando a poçãozinha normal. 4x3, agora 4x3. Foi atrás do Bispo. O Bispo em G6 é uma peça que pode ser capturada em algum momento. O Cavalo vale igual o Bispo, tá gente? Olha só, legal que o pessoal que tá aprendendo agora... Eu posso já passar... Já começar a falar bem do Bispo, né? Já começar a dar a minha opinião tendenciosa. O Bispo e o Cavalo tem o mesmo valor. O Bispo e o Cavalo valem 3 pontos. Pra gente conseguir avaliar numa situação se é boa a troca ou não. Mas normalmente... Normalmente não, né? Mas talvez na leve maioria das vezes o Bispo é um pouquinho melhor que o Cavalo. E eu costumo gostar mais dos Bispos, tá gente? Então eu tô sendo um pouco tendencioso. Mas é real isso. Muito bem. Um joguinho de fundo de quadro por enquanto. Nada muito interessante pra comentar. Nada muito interessante. As Brancas podem capturar o Bispo ali, mas o Bispo não tem muito pra onde sair correndo. Então ele vai deixar ali. Cavalo C5 pode ser atacando em D3. Ok, toma, né? Em G6, talvez. Uma coisa assim. Joga o Cavalo C5. Me ouviu? Vai tomar em G6. P1 toma. Tem uma ideia de jogar E4, Cavalo D3. Agora o Cavalo tá aqui de olho nesses dois piões. O Cavalo anda em L. Não se esqueçam. O Cavalo anda em L. Pra qualquer lado, né? Ele pode... Como eu falei, ele pode andar pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, ou pra cá, ou pra cá. Essas oito casas o Cavalo tem acesso. Tá bem bagunçado, né? Mas essas casas em vermelho aí são as casas que o Cavalo pode pular. Só não pode pular pra essa casa aqui porque tem uma peça sua lá, né? Mas você não pode pular em uma casa que tem uma peça sua já. Onde tem uma peça de adversário, você pode. Que é a captura, né? O que aconteceu agora. Vai jogar Cavalo C4 agora. Aposto que você quiser que vai jogar Cavalo C4 aqui. Não sei se é tão bom o lance, pensando bem. Não sei se eu aposto tudo. Não. Jogou o Rock. Não, Cavalo C4 era horrível, na verdade. Tô viajando, né? Tem um peão em B3 caindo aqui. Tem um peão em B3 e peão em D3 caindo. Só que isso aqui, nenhuma das duas capturas é boa porque os dois peões estão defendidos, né? Como eu falei antes, não é legal trocar um cavalo por um peão. Naquele caso, ele tentou sacrificar o cavalo por um peão. Um sacrifício intencional, né? Pra tentar outras coisas em troca. Porque não deu certo, na verdade. Falhou miseravelmente, no fim das contas. Jogou a Torre C1. Coluna semiaberta pra Torre. Torre tá sempre bem aqui. Tá sempre bem aqui. De onde veio essa ação, Rock? Essa troca de Torre com o Rei. É... Essa é uma jogada especial do xadrez. Você pode rocar, a gente fala. Que é o Rock. Você pode esconder o Rei duas casas pra cá e a Torre passar por cima do Rei. Pode fazer tanto Rock pequeno como Rock grande. Só funciona se nem o Rei nem a Torre foram mexidos antes. Então aqui você vê que os dois jogadores fizeram Rock aqui. Rock, Rock. É bom pra esconder o Rei, né? O Rei não quer ficar no meio do tabuleiro. A gente tá começando a chegar naquele momento que tá ficando mais tenso. O tempo, né? Muita peça no tabuleiro ainda, então muitas possibilidades pra pensar. Quanto menos peça no tabuleiro tem, mais fácil é de chegar a algumas conclusões, né? Claro. Quanto mais alternativas, mais a gente se perde. Inclusive eles. Os jogadores profissionais. Muito, muito destacados como ele. O Vidite, que é o jogador mais forte de rating oficial. Ele deve ser número 40 do mundo. Por aí, acho que ele é número 40 do mundo. Chutaria. Vamos ver qual estatística precisa aqui. O Vidite atualmente é número 37 do mundo. Ele é o 37º melhor jogador de xadrez do mundo. O Vidite, jogador indiano. Que tá aí à direita na tela. E o André Assian é um jogador que deve estar entre os 250 do mundo, assim. Ele não é muito destacado nas competições oficiais, assim. Que são mais longas, né? Nesses ritmos mais curtos ele tem sido muito bom. Muito forte mesmo. Não se esqueçam de seguir, galera, o canal. Se você não segue ainda. Se você chegou agora e tá curtindo as lives de xadrez. A gente faz bastante aqui. Siga também o GM Krikor. Que é o twitch.tv barra GM Krikor. Que é o meu canal oficial. Esse é o canal oficial do chess.com. Na língua portuguesa. Não tem cavalo E3 aqui, não? Ah, tem um cavalo F1 no final. Ah, cavalo E3, né? Cavalo E3 e cavalo por H3 depois. Vamos, cavalo E3, vamos. Não, cavalo E3. Tinha um sacrifício aqui. Ah, não, tô louco, né? Tem uma torre em 8. Por que eu achei que a dama tava em E7? Viajei. Viajei muito na maionese, nossa. Achei que a dama... Eu não olhei pra cima, achei que a dama tava em E7. Que a gente tem as casas pad... Que a gente chama de casas, assim... Lugares pad... Casas padrão pras peças, né? Geralmente a dama tá mais pra cá, né? A dama não costuma ficar. Veio pra cá, dama, viu? Onde eu achei que ela estava antes. Achei que podia ter um sacrifício daí, mas não rola. Não rola. Dama E7. Muitas peças no tabuleiro ainda. Peões iguais. 6 contra 6. Peças iguais também. Foi trocado só um cavalo pra cada lado. O branco tem o par de bispos. Que como eu falei, é uma vantagem que existe. Isso costuma ser uma vantagem a longo prazo pras brancas. Pra quem tiver o par de bispos. Ele quer dobrar na coluna. Torre D1 e torre D3. Puxou o cavalo pra F6. Pra neutralizar um pouco da força. Repara como os bispos jogam bem nas diagonais quando a posição tá mais aberta. Olha só essa cruz aqui que os bispos fazem. Opa. Esse é o raio de ação dos bispos. Nossa, que bagunça ficou, né? Mas ó. Eles atacam muitas casas nas diagonais. Por isso que nessas... Vai trocar as damas, né? Trocar as damas, né? Vai trocar mesmo. Vai manter, será? Manteve, damas e sete. Falei, ó. André Acian é o jogador mais raçudo aí. Que ele quer... Mais confusão sempre. Ele quer mais briga. O adversário é o jogador mais calmo ali. Ele quer jogar aquele... Aquele futebol de toque de bola, mas... Cavalo E4? Ah, não. Tá defendido o mate ali. Dama H2 é uma ameaça, mas não é uma ameaça muito séria. É que o rei escapa. O rei tá bem em F1. Cavalo D5 agora pode ser bom, né? Cutucando a dama, talvez. Preciso manobrar um pouco melhor o preto aqui. Se bem que tá bem. Os cavalos tão bem, né? Esse peão não deve ser avançado jamais. Porque ele limita o raio de ação desse bispo aqui. Esse peão aqui de trás, né? Esse peão tá defendendo aqui o peão do C6. Rei F1. Agora eu pretendo decidir. De novo travou o tempo, né? É, tá puxado esse negócio do tempo. Vou ter que atualizar aqui de novo. Um segundinho voltou, né? Voltou. 1 minuto e 45 contra 1 minuto e 8. Vantagem... Hum... Ó, gente. Temos uma outra... Temos uma outra competição hoje. Mas não é bem um sorteio, na verdade. Temos um... É... Tipo um desafio, assim. A gente vai... A gente vai escolher a pessoa que postar a foto mais interessante. Do lugar mais esquisito que ela estiver assistindo o xadrez agora. Com a hashtag SpeedChess. Eu vou colocar aqui o link certinho pra vocês. Que tá em inglês, na verdade. Não sei se a gente postou no nosso... No nosso Twitter em português. Então, assim. A pessoa... A gente vai ter isso em todos os idiomas. Foi o que eu entendi. Então você vai postar... Hashtag SpeedChess. E você vai postar a foto de onde você tá assistindo... Esse torneio de xadrez. O lugar mais exótico que você estiver assistindo... Esse match de xadrez vai ganhar um ano. Vai ganhar um ano de assinatura premium diamante do chess.com. E pra quem conhece, sabe que é caro uma... Um ano de... De assinatura premium no chess.com. Diamante. A gente costuma sortear um mês aqui. A gente vai sortear um mês também. No fim da transmissão. Quem quiser participar do sorteio aí. Só escrever exclamação, raffle. A gente vai sortear um ano premium... De... Vou entrar no esgoto e tirar uma foto com o celular. Provavelmente você vai ganhar. Provavelmente você vai ganhar. Tem um sorteio do Twitter aí. Assim que der intervalo eu vou fazer o post certinho... Pra aparecer pra vocês. Então vocês tem que tirar foto. Hashtag SpeedChess. De onde você tá assistindo esse match? O lugar mais original que você estiver assistindo vai ganhar um ano. Diamante. É, geralmente... Eu entendi que a gente vai ter um vencedor pra cada idioma que tá acompanhando aqui. Eu entendi que foi isso. De qualquer jeito, manda ver lá. Que a gente vai acompanhar a sua foto. Oferecer empate. O André... Não. O André 100 ofereceu empate. Rei F1. Jogou. Tá mantendo aqui. Parte de bispos vai começar a ficar tenso agora. Vai começar a ficar tenso. Cavalo C5. Atacou o peão de B3. Dama D4. Me assomate. Cavalo E6 voltou. Tacou a dama. Defendeu o match ali. Voltou. Cavalo C5. Vai empatar agora. Cavalo E6 empatou. Repetiu três vezes, né? Empatou. Será que acabou ou não? Tem mais uma partida ainda ou acabou o intervalo? Acho que é intervalo agora. Gente, intervalo de três minutos. Intervalo de três minutos. A gente volta já. Com o ritmo de três minutos mais um segundo. Então o mesmo jogo que a gente tá vendo agora que é xadrez. Só que com dois minutos a menos pra cada jogador. Cada jogador vai ter três minutos mais um segundo de bônus por jogada. Então é tipo praticamente 50% mais tenso, né? 50% menos tempo, né? Quase. Um pouco menos. Então é um ritmo mais rápido ainda. Que é relâmpago ainda. Só que três minutos pra cada jogador. Ou seja, logo logo já começa a entrar naquela fase que eu falei pra vocês, né? Quando começa a jogar super rápido os dois. Então nesse ritmo inicial. 4, 6, 3, 6 pro André Acian. Um ótimo placar pro jogador Armênio. Que não entrou como favorito, não. No momento ele tá com 61% de chance, segundo os nossos especialistas. E a gente volta já já, então. Dois minutinhos antes de volta. Com três minutos mais um de que ele. Não saia daí. Já voltamos, gente. Com a próxima fase desse match. Com a segunda parte desse match. André Acian contra Vidite. Do Speed Chess Championship Internacional 2018. Do chess.com. Até já, galera. Dois minutinhos, tô de volta. Tchau. 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 Retomamos aqui, acho que em um minutinho, gente. Vou dar uma atualizada aqui. Pode postar a hashtag no Insta. Eu acho que é só no Twitter. Só no Twitter, Capivarov. Só no Twitter. Tem o que aparecer na foto? Acho que você tem que ter alguma prova que você tá aí, mais ou menos. Não precisa ser a tua cara, assim. Você pode ter de lado, né? Não sei. Mas mostrar que é você. De alguma maneira, acho que sim, né? O bagulho fica mais real. Senão vou ser demitido. Ah, tá. Ups. Johnson. Confere meu canal no YouTube lá, gente. Aliás, eu preciso adicionar meus comandos sociais aqui, tá? Tem muita coisa pra adicionar aqui mesmo. Vamos adicionar um comando aqui, social. Opa. Não é isso. Vou colocar o somel de moderador. Já começou, gente. Começou. Vou fazer uma coisinha aqui já. Pra resolver um pepino rapidinho. Rapidinho. Social. Não. Só vou colocar minhas redes sociais aí, gente. Pra vocês. Ok. Então começou o próximo ritmo. Três minutos pra cada jogador. Com um segundo de incremento. Pronto. Então criamos a nossa hashtag social aqui. Pronto. Agora sim. Eu vou colocar o de moderador, o Samuel que tá por aí. Mandou uma mensagem. Obrigadão, Samuel. Assim, muita gente nova no chat, né? Dentro do tweet. Então, Samuel, basicamente a nossa linha de raciocínio aqui é manter o padrão de... Você tá ligado, né, Samuel? Vamos lá como é que funciona aqui. Mas tá bem tranquilo, parece. Eu tenho olhado um pouco, na verdade, o chat. Mas boa tarde, Bruno. Boa tarde, Bruno Pelanda. Estamos lá. De volta, então, pra continuar aqui. Segunda fase do match. Três minutos pra cada jogador, mais um de incremento. Vou dar uma mensagem pro Samuel aqui, mais fácil. Por enquanto tá tranquilo aquele comecinho sem graça. Aquele comecinho morno. Ah, tá. Vou colocar o Emerson também ali, beleza. Então, basicamente, a regra do chat é simples, gente. Não ofenda ninguém e nem seja insuportável, beleza? Só isso. Só isso. É bem simples a regra. Não seja insuportável. Vou colocar o Emerson também. A gente não costuma ter moderadores, muitos moderadores aqui nesse canal. Pronto. Opa. Ué, não é Emerson G? Cadê você, Emerson? Emerson G, né? Tá dizendo que... Ué. Vamos só. Já já voltamos pro game, gente. Já já voltamos pro game. Tô dando algumas trocas ali. Ué, Emerson G, né? Ah, Emerson G. Nossa, nunca tinha reparado que tinha um S depois. Entendi agora. Não, não, não é, não. Não é Emerson 85. Emerson 85 é outro... Emerson 85 é outro setor. É outro setor. Bom. Eu queria criar um comando. Vocês sabem como é que cria o comando, meus queridos moderadores? Que eu não peço isso muito pra vocês. Vocês sabem, Emerson e Samuel? Sabe como é que cria o comando? Você tem que mandar uma exclamação. Não, não. Pra criar um comando. Que é exclamação edit com, né? Que faz, não é assim? É que eu uso pelo outro jeito. Edit com... Isso. Ah, edit com. Isso, muito bem. Edit com é pra editar, né? Edit com... É... Twitter... Acho que é ed com Twitter explicação. Você consegue fazer aí, ou Emerson? Ou... O Samuel? É assim, exclamação, ed com. Aí você coloca o nome do comando. Pode ser tipo exclamação Twitter. Pode ser só pra gente quebrar o galho agora. E aí, explicação... Ah, tá. Twitter. Ah, tá. Galera manja muito mais do que eu de Twitter. Muito obrigado, gente. De Twitch, aliás. Muito obrigado. É que eu uso de outro jeito. Eu uso pelo... Pelo bot ali. Ah... Pra criar os comandos. Mas, brigadão. Aí você coloca a explicação depois. Quem quiser fazer é o Emerson, o Thiago. Só não faça um em cima do outro, né? Quem for fazer, decide aí. Tem que colocar a hashtag Speed Chess. Hashtag Speed Chess. Vamos que vamos, então. Tem que ver... Tem razão, Gabriel. Tem razão. Vamos voltar pro game aqui. Voltar pro game. Muita coisa rolando aqui. Vamos voltar pro game. A galera vai ver quem assistiu o game. O que que tá acontecendo aqui? Tá com pior mais aqui, né? O Andrécian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Parece que tá muito, muito ruim aqui. Pras brancas. Pras pretas, aliás. Vai tomar a torre D2? É isso? É. Bispo pro B3. Torre D2. 5 contra 5. Vai cair o cavalo aqui em D7. Tá cravado. Ele tá muito desanimado já, o Vidite. Já até desfocou da câmera ali. Já foi pra baixo. O Zaven tá firme ainda. O Zaven é jogador Armenian. E o Vidite jogador indiano. O Vidite que é número 37 do mundo atualmente. O Andrécian acho que número 200 do mundo. Só que ele é muito bom nesses ítimos mais rápidos. Então ele não, apesar de ter uma pontuação bem pior no ranking oficial, ele tá indo melhor nesse. Cavalo E7 jogou. Torre D7 pode jogar agora, né? É o mais simples. Torre por D7, depois toma em C2. Aqui fica 2 por 1. Quando a gente fala 2 por 1, torre D6 mesmo. Uau. Ok. Por que ele tá desanimado? Boa pergunta. Boa pergunta. O social tá rolando aí já, né? Ele jogou torre D6, cavalo F5. E tá muito, muito, muito ruim aqui, né? Porque repara que tá dobrado aqui, tá cravado aqui em cima das pretas. Tá um problema sério pras pretas. Um problema bem sério. G4 acabou, né? É. Tô fazendo muita careta, vai abandonar ali. Vamos pra próxima. Não, não abandonou ainda. Torre D7. Ué, peão toma, tá louco, né? Tá louco não, eu digo. Não sei porque ele tá jogando aqui. Ah, tem um. Que horas? O que aconteceu aqui? Ele tinha uma peça a menos? Eu não entendi essa sequência aqui. Ele tá com uma peça a menos já, né? Ah, nossa, eu tô muito viajando aqui. Também, né? Fico pensando em editar os negócios. Esqueci que ele tá com uma peça a menos o branco, né? Vamos trocar de comentarista que tá ruim hoje o negócio aqui. Torre D7. Travou o relógio, né? Que mancada. Vou ter que atualizar com o tabuleiro. Pronto, agora sim. Quatro segundos contra a 18. Bispo F3. Cheque. Tô mãe G5. Torre D5. Rei D6 vai encostar. Torre F5. Tá com P a mais. Bispo F4 agora. Torre F6. Rei D7. Rei C2 vai encostar. Bispo F5. Torre D6, tá ameaçando. Rei C3 agora. Rei E3 pode ser. Rei D4. Tá subindo. Rei D4. Não, bispo C7 agora tem que defender o peão, né? Vai sacrificar. Torre B6. Torre B6. Que isso, meu filho? Tome B6 logo. Final tá empatado. Perdeu a torre, não acredito. Mano, entregou a torre. Vocês viram isso? Entregou a torre em A8. Ele achou que ia expulsar o rei. Ele não viu que tá entregando a torre. 7 segundos. Era que ele consegue ganhar aqui. Vai ganhar tranquilo aqui, né? Rei D5. Vai subindo com a torre com o rei aqui. E esse peão aqui não vale nada. Tá bloqueado pelo bispo. Vai abandonar? Será? Não vai abandonar. Ele tá muito bravo. Rei F5 agora, né? Vai tomar o peão e acabou, né? Rei F5. E agora vai... Vai abandonar. Que tilt, caralho. Entregou a torre. De graça. Boom. Torre A8, cheque. Ele jogou aqui. Que loucura. Me lembrou se eu jogo contra o João. Pode crer. Desesperou super. Nossa senhora. Super equilibrado aqui. 4 e meia. 4 e meia. Melhor match até agora, hein? Melhor match até agora. Estamos no ritmo de 3 minutos. Mais um segundo. No momento. Essa poção eles vão jogar igualzinho, né? Às vezes ele joga a mesma coisa. Isso é típico no xadrez também. Você joga a mesma coisa. Porque são as primeiras jogadas do xadrez. Então elas costumam ser... Parecidas. E se você acha que elas foram boas, você repete. Até alguém decidir que quer jogar um pouco diferente. Esse foi o jogo que empatou o último, né? Que foi nessa. Ou ele ganhou? Não. Ele ganhou no fim, né? O Andressenha ganhou essa posição. Vai jogar 2 e c8. Esse bispo não ficou legal aqui. Isso para o f8 tem que jogar. O bispo tem que ajudar na defesa ali. Ele jogou estranho aqui. Tem que jogar um h6 agora. Ele deve estar bem tiltado aqui depois dessa. Ele estava com o pior a mais. E nunca vai empatando de qualquer jeito, né? Mas não era para perder nunca isso aqui. O João foi parceiro e afogou o rei. Pois é. Sim. Jogou um dama a3. Está de olho em alguma coisa. Vai jogar o h6 que eu falei, né? Bispo f8? Não pode. Vai jogar b4 e b5. Ele quer jogar, né? Quer avançar a peãozada aqui. Repara que a dama e a torre estão alinhadas aqui. Então seria legal jogar um bispo f8. Mas não está rolando. Jogou b4. Quer jogar b5 agora, talvez. Cavalo a7. Interessante. Quer criar um bloqueio aqui. Isso aqui não vai tirar a torre daqui, não, né? Vai deixar a torre aqui. Se tomar, ele pode tomar com o peão de b, acho. Talvez. Ele joga o bispo f5, mas está difícil aqui. Porque o peão de d5 está caindo, né? Toda hora que o bispo sai aqui, esse peão cai. Isso é um problema sério. Seríssimo. Tinha que jogar bispo f8 primeiro. Mas não está rolando. Não está rolando nem um pouco. Dama b3. Ele tem que tentar um jeito de organizar as peças. 2 c6, talvez. Mas está difícil aqui. Está pensando. Pensando muito. Travou de novo o relógio, né? Atualizar aqui. Toda hora está travando. Quando começar o game, eu vou tentar atualizar sempre o tabuleiro. Tomou em c5. Ele quer jogar bispo f5, talvez, né? Pode tomar de d também para abrir essa casa para o cavalo, né? Que parece interessante. Pode tomar de b, ou de d, ou de torre até. Não sei nem qual que é a melhor aqui. Eu tenho vontade de tomar de d aqui. Mas não sei o que ele vai fazer. Vou de b mesmo. Cavalo c6. Bloqueou aqui de olho no peão. Bispo f5 agora... Ah, ainda não pode, né? Porque troca, troca e cai em d5. Isso é um problema. Isso é um problema sério. Cavalo a 5, cavalo c4, talvez. Colocar o cavalo aqui, colocar o cavalo aqui depois. Jogou. Dama b6, daí. Daí cavalo c4. Dama a7. Estranho. Está ficando um pouco estranho. Não sei o que quer dizer também. Está ruim, está bom. Pelo menos ele deu uma acalmada, eu acho ali. Ele tinha ficado muito bravo, né? Quando pendurou ali. A gente fala pendurou no xadrez quando você entrega alguma coisa. A meio troco de nada, assim. A gente fala que pendura. Você pendura uma peça. Cavalo c4 é quando você entrega alguma coisa. O que ele está fazendo na careta aqui, estranho? Ah, não. Achei que ele estava com alguma reação de novo. A5. Ah, tinha o peão caindo aqui. Isso que ele... Ah, não. Mas aí tinha a dama a4. Agora a dama a4, talvez, entrando aqui. Dama b5, talvez. G4. Uau. Ameaçou o cavalo. Isso é uma música que eu não gosto. Bispo g4. Primeiro a gente tirou o bispo dali, que eu falei que ele devia ter tirado, né? Pode tomar em c4 aqui? Pode tomar em c4 aqui, né? Toma, peão. Toma e dama toma. Ó, d2. Esse é muito sólido. H5 e bispo h6 agora. Bispo h6. Melhorando o bispo aqui. Bispo estava mal colocado ali. Bispo h6 tem que ser. Vamos, filhão. Bispo h6. Começou, tem que terminar. Então, c8 primeiro. Ele quer evitar cc, mas não precisava desse lance. Esse lance não é bom. Bispo h6 tem que jogar. Ele já está em c7 mesmo. É a vida. Estou em c7. Mas tem que botar bispo h6. O bispo não está fazendo nada aqui. Está batendo no peão. Agora vai ter que jogar e6 e bispo h6. Agora está levando um... Jogou e6. Vai jogar bispo h6. Bispo h6 tem que jogar. Meu Deus. Finalmente. C6 agora. Torre toma. B1. Dama e7 agora. Dama e7. Dama h4. Dama e7 tem que ser. Evitou o check. Dama c2 pode ser agora. Ah, debispo f5. Controlando a diagonal no momento. Cavalo g3 pode ser. E4. Uau. Torre d7. Olho no peão. Ainda não está atacado, né? Mas pode ficar vulnerável daqui a pouco. C6. Peão toma. Hum. Torre d6. Está ficando chato aqui para o Andréciano. Dama f6 ainda não é bom. Caval e3. Talvez bispo f3 é boa essa troca. Bispo f5 ele vai tentar manter, eu acho. Dama g5. Vai ter mais de peão, né? Em g4. Mais de peão, né? De dama. Dama f6 aqui não está ganhando? Uau. Dama f3. Que solidez, né? Esse cara. Troca e rei g6 aqui. Troca, né? Troca. Esse peão de h é passado agora. Troca. Rei g6 agora. Rei g6. Rei? Vamos, meu filho. Rei g6 cf5. Pode ser também esse. Vai trazer o rei daqui a pouco. Mas foi ruim essa troca do branco. Rei? F6. Nossa senhora, que lance feio. Ah, está caindo a torre. Ah. Caraca, que malandro. Tomou, tomou. Toma em e5. Vai tomar em e5 e vai empatar de novo. Mais um final de torre vai empatar. Torre e6, torre a5. Torre a5, né? Pode vir em ref4 agora, talvez, né? Ref4 é perigoso para as brancas ganharem aqui. Ref4 é bem perigoso. Pode ser que o branco ganhe isso aqui ainda. Ref4, ref4. Vamos. Por que não ref4? EG6. Não, não vai tomar em b7, né? Ref4 está melhor ali, quase. Agora vai empatar, né? Mais um final empatado de torre. Mais um. Caramba. Travou o tempo de novo ou não? Deixa eu ver se travou o tempo. Travou, né? Quero só ver se eles pensam um pouco, peraí. Travou, tá? Vou atualizar de novo aqui. Não sei, toda hora que carrega está zoado. Agora, ajeitou. Já jogaram essa posição mais de uma vez. Essa é do Dama B8, Dama A7. A4. A gente está com quase duas horas de live aqui. Deve faltar mais ou menos... Eu estou chutando aqui que eu estou com o timer com problema. Tudo bem. Então, mais ou menos com... Acho que uns... Uns 40 minutos ainda. Nesse ritmo de 3 minutos mais um. Na outra... Não sei se vocês lembram. Ele jogou tipo G4 outra vez. Quem que lembra que já aconteceu essa posição uma vez? Quem que lembra da posição exata? Nessa partida de xadrez? Na verdade, duas partidas atrás, né? Que foi jogado isso. Ele jogou um G4 aqui para atacar. Ah, vai jogar F4 agora, né? Interessante. F4 é bom para abrir a torre aqui. Tentar de novo tentar atacar. Como a gente já sabe... O cara que vai para cima aqui é o jogador que está de brancas. E o das pretas é o mais... Mais... Tranquilão. Torre, né? Agora. Está caindo em B2 aqui. Não pode tomar de torre em B2. Sim, F4. Ah, ele tem D4 também. Mas aí toma, né? Por que não torre para F4? Ah, torre para F4. Me assou D4 agora. Não é ruim isso aqui para o preto? Está ficando sem caso o bispo aqui. Dama B5. Evitou D4. Se D4 agora está caindo a dama. 1.500 espectadores. Uau. Sejam bem-vindos, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de xadrez do Chess.com. Maior site de xadrez do mundo. Você pode criar uma conta também. Chess.com. Entra lá. Criar uma conta grátis. Pode jogar xadrez a qualquer hora. Qualquer tempo de jogo. Contra qualquer adversário. Do mundo inteiro. Se você quer jogar xadrez e não conhece o site ainda. Não esquece de clicar lá. Quando acabar essa live. Chess.com e faz o seu cadastro. Estamos bombando hoje no Twitch. Torre 8 jogou C4. C4. Taca na dama. Limitando esse bispo aqui. Vai jogar... É B3? Não dá direito. B3 pode ser até. Nossa, meio estranho. Mas até dá. Eu tirei esse bispo, né? Pra cá, pra cá. Que tá caindo em B2. Cavalo F5. Ele gosta de botar os cavalos pra frente. Vocês perceberam já, né? Não tem os ataques aqui? Ainda não tem, né? Tem muitos sacrifícios de cavalo que pode acontecer. Você não vai gostar da posição branca aqui. D5. A careta que ele fez. P3 talvez agora seja a simples, né? Sustentando aqui. Tomou mesmo. Mas e agora? O SPF4 desenvolvendo. Parece lógico também. Bem melhor o lance que ele fez do que o meu. Bem melhor. Tomou F5. P1 toma. Esse peão pode atacar também. Esse peão que apareceu agora em F5. Bispo D4. De olho no avanço ali. Vai jogar T1 C1. T1 não deu nem tempo de eu falar. C5. Estabilizou o bispo aqui. Vai ter que jogar um B3. Talvez meio triste aqui. Meio tristonho. F6 não leva a lugar nenhum, né? B3 talvez, né? Cutucando esse bispo aqui. B3 pode ser bom. Por que não? A BH5 ganha, né? Uau. Que injusto. Como o mundo é injusto, né? Dama G3. Tá de olho em algumas coisas aqui. Bispo P3 já parece legal aqui. Esse bispo por B2 tá caindo em C5. Troca os peões daí. Acho que é bom pro branco. Dá uma respirada. Espeão B2 pode ser uma fraqueza. Isso B3 de novo pode ser. Mas agora acho que não é tão bom, não. Cavalei 5. Aí cavalo H5 tá vindo, né? Eu sou cavalo H5 talvez pegando esse bispo, né? Que é uma peça forte. É curioso, né? Que o cavalo e o bispo jogam totalmente diferentes. E tem o mesmo valor. A maioria das vezes... Bispo D6. Se cavalo H5 atacar na dama pra tentar desviar esse bispo aqui... Da defesa do bispo eu jogo a dama H2, né? Escondo a dama ali na caverna. Mas tá tudo bem. Interessante. Nossa que ele fez. Se a torre sai agora, bispo por peão aqui. Peão é mais pras brancas. Pode tomar F8 agora se quiser, né? Não pode tomar F8? Tomei G4 mesmo. Então os mates você pode rolar aqui, né? Se a dama sai daqui, é checkmate em H4. Daqui a pouco o rei tá preso aqui. Torre R3. Dama H2 tem que jogar? Chorando? Perigoso aqui. Tem cara que vai dar ruim pras brancas isso. Torre R8 agora, né? Bom, mas é bispo por C5 e de repente sobrevive ainda. Tem que tomar em C5, não tem outra. Ai, daí bispo P5, né? Hum, se pra F4 voltou. Humildemente. Ué, pode jogar G5 agora. Ele pode atacar de repente. G5 agora, né? Loucura. Agora o branco tá atacando agora. Agora o branco tá com a dama alinhada ali pro ataque. Acho que o preto tem que tá bem melhor aqui. Mas... Tô tomando em H6 aqui no próximo. Torre R4 deve ser bom aqui, né? Vai colocando as peças pra frente assim. Torre R4. Fica de olho no bispo. O rei tá mais ou menos seguro por enquanto. Espeão toma G6. Torre R2. F6. Meu Deus. Porque se tomasse ele ia jogar G6. 17 segundos no momento. 17 agora. Mas G8. Dama H5 agora? Tacando a torre talvez. E... Porque se peão toma ali... Pode ter coisa aqui, hein? Dama H5 parece bom. Torre não tem muita casa boa aqui. Só em B2 talvez, né? Dama H5 e torre R1 aqui. Vai, meu irmão? Tem que fazer lance, meu irmão. 15 segundos agora. 13. 12. 14. Jogou a dama H5. Torre R4. Tomou em G7 agora. Tomou em H6. Vixe. Dama G6. Agora foi embora todo ataque, né? Eu podia ter feito isso. Taca em B2. Aqui vai tomar em B2 e a coroa agora. Torre R8. Tem que tentar agora. Vou perder aqui. Torre R8. Pra dar um check. Check. Interessante. Eu tô F8 agora. Me aceito tomar com check. Check de novo. Se subir H7. Tem que tentar R5. Tem que subir. Não. Tem que arriscar. Tem que arriscar. Depois sobra os peões. Aqui vai empatar. Não acredito. Atou. Mais uma decepção pro Vigite. Era pra ele ganhar essa no finalzinho. Cara, que incrível. Como é que ele achou contra jogo ainda? Pra sobreviver. Meu Deus. Loucura. Loucura, loucura, loucura. Vou começar de novo agora. Começar a garimpar de novo. Do zero. Vamos ver o que eles vão inventar agora. Dessa vez rolou um cavalo F3. D5. Uma defesa semi-slava. Tá escrito ali em cima, tá gente? Sempre. Fiquem de olho. Defesa semi-slava. O branco jogou E4. Aqui tomou. Tomou. Bsp7. Na abertura o branco... Ah, tem que atualizar, né? Sempre sai melhor o branco, parece, né? Nessas posições. Quando o... O Vigite tá sempre melhor na abertura de brancas. Sempre. As brancas tem uma vantagem grande no xadrez. Se for bem aproveitada a vantagem, né? H6. Vai jogar o que agora? Cavalo E5? Cavalo E5 jogou. E bispo F3 no pró. Tá bem encolhido aqui o Andréa Cian. Cavalo D7, parece ok. Bspf3. Vai tomar E5. Tem que aliviar a pressão. Tem que tomar E5. Não tem outra opção. Ah, tomou de bispo. Achei que ia tomar de peão. Bspf6 agora, não parece suave pras pretas? Ah, mas aí torriu 1, né? Volto C8. Talvez um A3 aqui, não sei. C5, que é o lance típico aqui. Pra deixar esse peão fraco pra sempre. Deu, mas tá meio sem casa aqui. Ele escolheu bem mal a abertura aqui, o Andréa Cian. Como a gente sabe, ele se vira na abertura de qualquer jeito, né? Porque o xadrez tem várias fases, né? Tem abertura, meio jogo e final. Tem muita gente que joga bem a abertura. Que trabalha melhor com mais peças. Que tem as variantes mais estudadas de cabeça. E tem gente que se vira depois. Que tem mais um talento pra se virar depois. Pra jogar os finais, na hora que tem mais trocas. E aqui o Vigite sempre tá melhor nas aberturas. O bispaceio dá pra jogar aqui? Não dá, é ruim, né? Muito ruim esse bispo aqui em B7. Tá muito ruim. E o tempo, olha só. 1 minuto 33, 1 minuto a 2 minutos e 33. 1 minuto de vantagem no momento. Que é um problema sério. Problema sério pra quem tá numa posição inferior já. Então o FD8 fez um lance meio nada a ver. Assim só colocaram uma peça em jogo. O Vigite foi malandro. Jogou rapidinho o A3 pra passar o lance logo. Colocar dificuldade pra adversário. Dame 2. Sem muita objetividade o branco. Mas enquanto isso, tá baixando o tempo das pretas. É muito comum no xadrez isso. Você vai fazendo jogados assim pra... Pode jogar um G3, H4, H5. Pode jogar dando F3 agora, talvez. Tá bem ruim aqui pro Andréa Cian. Bem espremido. Vai ter que sair das cordas aqui pra fazer alguma coisa. Torre D7. Vai dobrar talvez em D8. Eu jogaria um G3, H4 aqui pra ganhar um pouco de espaço. Dama G4 aqui aí com as peças mesmo. Mea somate. Em uma jogada. Cheque mate. É dama defendida pelo Bispo aqui em E5. Encurralaria o rei de G8. F8. Mea só F5. Garfo agora. Se ele levar esse garfo aí, eu paro de jogar xadrez, né? Ah não. Não levou. Puxou o Bispo. Bispo A6 agora pra dar uma acordada nesse Bispo, né? É que continua mal esse Bispo. Tomou em C5 pra dar uma respirada talvez. Não sei se isso vai ajudar muito na verdade. Talvez um pouco. Tomou de B em C5. Interessante. Torre AD8. Não sei se foi boa essa tomada. Provavelmente não foi também. H4. Tinha que jogar H5 e DM4 agora. Mas ainda assim tá se aguentando. Tá bem mal aqui, mas tá se aguentando. Ah, eu coloquei o Bispo aqui, né? Já é um respiro. O Bispo saiu ali lá de trás e se aventurou aqui pra frente. Coloquei o Bispo em D5. F5 tem que jogar? Não tem jeito. Ah, tinha o pião caindo. Vixe, eu não vi isso. Achei que ele também não viu. Vai jogar da minha F7, da minha G7. Ah, caiu o pião H4. Nossa. Que gênio. Torre F7. C7? Não ganhei uma torre já? Ah, torre C8 ainda tem. Vai sacrificar em C7 agora, né? Ué, torre pro C7 agora. Não tá bem o preto aqui? Tipo, não tá no jogo o preto? Tem que só ajudar esse Bispo. Esse Bispo tem que voltar pro jogo um pouco melhor, né? Esse Rei não tá bem aqui, na verdade. Não, não. Tá bem ruim a posição, né? Tudo meio solto aqui, Bispo em H4. Torre C2 tá vindo. Bater em F2 aqui. Vai jogar um Torre E2. Sólido aqui, defensivo. Quer ver? Vai vir um Torre E2 aqui. Não tem Torre E2 agora? Ah, daí Torre E2, tá. Torre E2 agora. Clareou pra uma posição... Ah, G3 mesmo. Parece melhor. Dama por A3, não dá? Dama D5 agora, não. É, aqui ficou ruim. O Rei tá mal, na verdade. Tá com material menos também. Ficou bem ruim essa. Torre... Hã? Ah, tá caindo a Torre aqui. Ele entregou a Torre. Dama G8, Torre E6 ganha agora. Acabou. Vai cravar a dama. Acabou. 6... Não. Empatou agora? Ah, passou, né? 6,6 tá. Tá certo. 6,6 é 5,5. Abertura hatch. Que é um gambito hatch. Não é bem um gambito, na verdade. Você pode ver aqui em cima o nome da abertura. Aqui, ó. Hatch opening. Um chess.com, você joga essa partida e aparece o nome da abertura na hora. Você pode explorar mais essa abertura também. Tentar estudar mais. As aberturas ajudam muito a gente entender como a gente deve jogar depois. Os planos. Os planos e etc. Um ponto de vantagem pro Vigite agora. Deixa eu ver o Vigite. Nosso querido Vigite Chess. Que é o Vigite Santos. Santos. Quase um Santos. Que... 23 anos de idade. Número 37 do mundo. André Sian que tem, acho que uns 28 anos de idade. Número 200 do mundo. Mas tá... De igual pra igual esse match. De igual pra igual. Isso aqui é uma estrutura de Benoni que a gente chama. A gente tem duas horas de match já. Deve ter mais uns 20 minutos nesse ritmo, acho, né? Nesse ritmo de 3 minutos com... Provavelmente. É o Mundial de Xadrez? Não, não é o Mundial, não. Não é o Mundial, não. É... É o campeonato mais importante do mundo na internet. O Mundial de Xadrez, ele é presencial mesmo. Mas na internet, o campeonato mais importante do mundo é esse. Esse é um dos matches. E o interessante é que a gente já teve a nossa versão... Brasileira desse evento, esse ano. A gente teve 16 jogadores... 8 jogadores brasileiros. A gente já teve essa edição... Alguns meses atrás. Essa versão internacional. Que é a quarta edição já, se não me engano. A gente já teve essa edição brasileira. Que jogaram 8 dos melhores jogadores do Brasil. O Speed Chess Championship Brasil. Vocês podem encontrar no meu canal do YouTube também. Sem dúvida. A gente provavelmente... É... No mês seguinte, provavelmente em setembro... Provavelmente em outubro a gente vai ter... Essa mesma versão desse evento. É... Um torneio feminino do Brasil também. Só do Brasil. Então o Speed Chess Championship Brasil. Só para as mulheres. Vão jogar aí as 8 das melhores jogadoras do Brasil também. A gente já teve a edição... O Speed Chess Brasil. Que foram 8 jogadores. E agora a gente vai ter 8 jogadoras participando. Vai ser bem legal também. Deve ser mais para outubro só isso. Mas fiquem ligados sempre. Nas atualizações. Tanto nesse canal aqui do chess.com português. Como no GM Crickor. Que é o meu... Meu canal pessoal do Twitch. Que eu faço live 3 vezes por semana. 3, 4 vezes por semana. Estou lá fazendo live sempre. C6 jogou. Atacou o cavalo. Atacou o cavalo. Cavalo C7. Bispo C7 eu pensei. Mas aí dama D7? Qual que é a ideia? Tem dama C8. Dama C8 e cavalo E7 é bom. Acho, né? Vai ganhar um par de bispos aí. Dama F8. Talvez seja melhor aqui. Dama F8. De olho no bispo. Está caindo o cavalo aqui em A5 na verdade, né? Agora que eu me dei conta. Por que ele pensou tanto para jogar isso então? Porque entendo que as pretas não viram esse lance. Mas não está tomando em A5 aqui o cavalo? Tem cavalo B3 intermediário. Mas não vai dar certo, né? Tem muita coisa caindo daí. Em último caso o bispo D8 e torre 8, né? E cavalo D2 e bispo D5. Uma coisa assim. Está pensando. Ah, está travado de novo, né? Esqueci de atualizar. Cavalo B3. Jogou mesmo o lance. Que eu achei que ia ser totalmente errado. 6,5 a 5,5 para o vídeo. Vamos ver as porcentagens agora. 61% contra 39%. No momento. Hum. Está com a dama aqui. Está com a dama em D2. Está caindo a dama em D8. Quando a gente fala que está caindo no xadrez é que está sendo atacada. Não posso tomar em D8 e torre 8 check aqui depois? Hum. Bom, bispo D8 tem que ser o lance aqui, né? Bispo D8 e torre. Mas vai ficar todo pendurado com as peças também, né? Não. Meu F4 jogou. Caramba, que loucura. Ameaçou o bispo. Está ameaçando a dama, que já estava atacada. Está ameaçando o bispo agora. Dama D7. Cavalo B6 agora. Isso. Isso. B6, bispo B6. Pegou o par de bispos de novo, né? Como a gente já tem falado que o bispo... O par de bispos é importante. Mais um exemplo. Bispo é forte aqui. Está atacando espião de D4. Três vezes, né? Cavalo, dama e bispo. Está atacando em B3. Espião F5. As brancas estão melhores aqui, com certeza. Pode tomar em D3 aqui, que eu não tinha visto, na verdade. Daí bispo H3 tem que ver uma coisa assim. 28 segundos. Meu Deus, vai ficar tenso esse negócio. Cavalo E5. Vai tomar de torre em E5. Está ficando ruim aqui para o preto, eu acho. Bispo D3. Ele viu isso? Caindo ou não? Tem bispo D5 agora, talvez. Bispo C5. Essa é uma coisa meio triste. Eu achei que ele ia manter o par de bispos. Bispo B4 agora. Torre E7 não ganhava ali? Ah, e dama F5 daí. Esse eu não entendi, torre D5. Bispo D4. Nossa senhora. Bispo C4. Torre D6 agora. Torre E5 melhor. Claro, bispo C3. Estabilizou. Agora está melhor o branco. Estabilizou de vez. Pode tomar em B7 em algum momento. Aqui H5, talvez. Para criar uns ataques. Dama E5. Dama E5. Ah, Dama E5 ainda tem F6. Quase tem Dama E5, hein? Por um fio aqui a posição. Ameaçou um duplo aqui em D3. Ameaça o cavalo. Ameaça a dama e a torre G1. 17 segundos. 16. 30 segundos agora. Dama E3. Jogou B6. Estabilizou o cavalo. Bispo F3. Vai jogar uma H5, talvez. Está meio sem ideia o branco aqui também. Vai jogar... Eu não quero jogar Dama D4, trocar nas damas, né? Não dou de ideia. Ameaçou o cavalo. Ameaçou o cavalo. Vai ganhar um P.O., na verdade. Se deixar tomar. Torre C1 agora não é bom? Não tem bispo G4 agora? Bispo B3? Você não entende. Agora sim. Rei G2 agora. Cavalo D3 está vindo. Vixi. Vixi. Ficando tempo. Bicho C6 aqui, pode ser, talvez. Bispo G2 mesmo, na paz. Agora tem vários lances de torre. G4. Está com a dama. Se sair a dama de mau jeito aqui... Dama F4. Estou com a na torre ali também. Cavalo F4 meiaçou o duplo. Bispo F3 defendeu o duplo. Bispo D5. Se tomar, tem duplo aqui. Torre C3 defendeu o duplo. Se torre toma... Vai empatar de novo no final de torre. Não acredito. É, mas está melhor o preto aqui. Rei F1 vai jogar. Opa. Ah, caramba. Não era para mexer no tabuleiro. Re H2 jogou. G5. Tomou, tomou. Vai jogar H5. Torre F3. G6. Colocou o peão ali na garganta. Torre F3 agora, talvez. Não. Torre G5, isso. Torre F5 agora. Torre G2, cheque. Re H1. Torre F2. Estude D4. Está com a torre. Torre F1, Re H2. Está cravado aqui agora. G6. Olha o tempo. Dois segundos, meu Deus. Bispo F5 caiu o cavalo. Acredito. Rei G1, Caval E2 duplo. Cavalo E6. Bispo F3 voltou. Torre B5. Torre G5 agora de novo. Cavalo E6. Tu vai tomar em G7. E torre G6. Torre G6 tinha. Rei G2. A torre está presa aqui. Torre H6. Atacou ali. Rei G3. Rei F3. Atacou o peão com o cheque. Torre H5. Rei C... Ué, por que não subiu o Rei C4? Olha o tempo. Um segundo ele tem. Está jogando só nos acréscimos agora. Torre H6. Rei D5. Rei D5. Volta e Rei D5. Rei E5. Boa, para não ter cheque aqui. Bispo B4. Torre H7. Cheque de novo. Bispo B4. Bispo A5. Começou a torre H7 agora. Torre H7. Torre F7, aliás. Rei D... Torre C6. Não pode tomar tudo. Não empata, né? Torre C5. Tomou. Tomou. Torre B5. Vai ganhar, não acredito. Rei A6. A torre B4. Rei A5. Rei D6. É o final empatado aqui, na verdade, mas... É, vai empatar agora. Rei C3. Vai levar o cheque para A2 aqui. O rei para... Rei B1, Rei A2. Torre C4. Vai tentar subir com o rei devagarinho agora. Torre D4. Rei C1 agora. Rei C1 tem que ser. Rei C1, meu filho. Torre D2 e sobe aqui. Você viu que quando mais trocar a peça, mais dá uma acalmada, né? Na posição. Torre D3 e rei C3. Rei C5, torre F3. É o cheque, né? Agora. Torre D4, mas não vai ganhar aqui. Não vai conseguir ganhar aqui. Rei B5 volta. Torre F3... É, não vai conseguir ganhar aqui. Vai mudar, mas não vai conseguir. Torre G4. Torre D4. Cheque-se. Rei B4. Torre B3. Cheque. Rei C4. Pode ser. Torre B3. Torre D2. Defende a base. Tem que segurar a base dos peões aqui. Vai acabar empatando. Pio a mais, só que não é suficiente. Torre H2 vai ficar por aqui, mas não tem o que fazer agora. Tem um Pio a mais, só que não consegue progredir aqui. A gente só consegue progredir no xadrez quando a gente tá a caminho de coroar algum dos peões nos finais. Uma posição dessa, tipo de final, assim, você tem que coroar... Tentar promover um dos peões pra uma dama. Nossa senhora, fiquei sem ar até nessa aqui. Fiquei sem ar aqui. Vamos lá. E4, G6. Defesa moderna. 7x6 no momento. Queria saber quanto tempo falta aqui, só que eu tô com um probleminha no timer. Vamos ver como é que tá no timer aqui. Como é que tá na página oficial aqui deles. O tempo. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. No momento, 60% de chance pro... 18 minutos no momento. 18 minutos. Ok, só queria ver como é que tava ali, beleza. Qual sua posição no mundo? Eu devo ser número... É... Sei lá, número 350, por aí. 400 talvez eu devo ser. Eu chutaria que eu sou o número 400 por aí do mundo. Você pode olhar na feed. É ratings.feed.com Procurar meu nome lá. Defesa moderna. O preto mais pra trás. Aqui de novo encolhido. Vidite sempre tomando vantagem na desabertura. Damacy's tacou o cavalo aqui em E2. Tirou o cavalo. Cavalo G3. Fugiu do ataque. A gente tem mais 18 minutos nesse ritmo. De 3 minutos mais 1 de incremento. Passando isso, a gente tem 1 minuto mais 1 segundo de incremento. Que é o ritmo mais animado de todos. Mais dinâmico de todos, claro. Torre E1. As brancas querem jogar E5 aqui. Jogou E5, preto. Que é um lance meio... Ele não quer fazer tão cedo, mas tem que fazer aqui. Tem o Dama G7. Aí, torre G8. Torre AD1. Jogou o lance natural. Colocou a última peça em jogo. No xadrez você tem que colocar as peças em jogo. Todas. Todas que você tiver disponível. Você fica com as peças brancas todas estão em jogo. Quando a gente fala de peças, a gente não fala de peões. Os peões não tem como participar todos. Os peões ficam atrás mesmo alguns. Mas as peças tem que estar em jogo. Todas. Fica com as peças brancas todas estão próximas do centro. Que é onde a confusão acontece. Dama C4. Peão toma. Qual que é o truque dele agora? Torre D6, talvez? Torre D6 parece bom, né? Cavalo E5. Dama G7? Qual que é a ideia aqui? Tem re E7 contra Dama G7, né? E aí? Ah, tá fazendo careta ali. Rei E7 ele esqueceu, né? Vocês estão vendo o tilt do cara, não? Errou. Errou feio, né? Voltou a Dama. Nossa, olha a cara dele. Esse que é o legal de ver. Os jogadores em ação. Caraca, ele tá tiltado, hein? Deixa eu ver se a gente consegue trazer a imagem um pouco mais pra cima. Pra ver as expressões dele todas. Pronto. Caraca, tá totalmente... Dá pra jogar ainda. Não tá totalmente pra perder ainda. Tem jogo ainda, mas tá totalmente tiltado. Nossa. Tilt mode. Evitou F4 agora. Dama C5 inteligente. Meia só Dama E7 agora. Pra Dama reagrupar e trocar as Damas. Que brisa dele. Esqueceu do re E7 ali. Deu jogar Dama H3 agora. H5 talvez. H5, né? Esse F4 cavalo G4. Torre D8 parece bom também. Jogou F4. Tinha que jogar H5, eu acho, primeiro aqui. E5. Cavalo E4. Vai tentar alguma coisa assim. B3. É, tinha que jogar da H5. Esse cavalo vai ficar fora de jogo agora. Esse cavalo do C4 vai ficar meio... Viajando aí. Tá com uma peça a mais o preto aqui. Um cavalo a mais, né? É claro que tem um peão em troca. Mas uma peça é uma peça. Jogou Rock. Largou mais um peão aqui. Tem um cavalo F5 aqui. Já tá quase dando perpétuo, né? Cavalo F5 não empata aqui? Já tá começando a ficar interessante. Já tem dois peões pela peça. Cavalo F5 agora vai fazer o quê? Ah, Dama C5 check ainda. Aí ReF1 não... ReF1, Dama B5 ainda. Interessante. Cavalo F5 ataca a Dama, né? E tá cravado. Mas aí dá problema aqui. Porque tem um Dama C5 check. E se trocar as torres... Tem um Dama D1 check entrando no final. Vai ter que trocar? Trocar é H3, talvez. Torre E2 também. Ué, mas torre D1 aqui? Ué, mas... Isso aqui vai dar errado, né? Dama C5 tá ameaçando agora. Trocando as damas. Tá, tinha quase dado uma animada ali o VG. A gente vai voltar o tilt agora. Pelo jeito. Rei F3, raçudo ali. Guerreiro, rei. Dama C5 pode ser no mínimo, né? Tropou no trocas. Vai ser 5 mesmo. Tem que trocar as damas aqui. A dama não tem casa. Cavalo F5, talvez vai tentar. Ah, Cavalo F5 ele pode tentar, né? Tentar uma baguncinha, sei lá. H4. Foi pro mate aqui, André Cian. Dama D4, ref3. Cadê o mate agora? Fazendo careta agora o André Cian, que ele tem que ir pra achar mate aqui. Porque o branco tá tentando atacar com H5. Cavalo C5, Cavalo E6 ele quer jogar. Vai Cavalo E6 agora, não é chato? Ganhando um tempo na dama. Cavalo E6. Dama H6, dama C3 ganha daí. Deixa eu mostrar isso bonito. Dama C3 e sacrifica a dama aqui. Cavalo G4 duplo depois. Se torre E3... É, não dá nem tempo de mostrar aqui. Vou até atualizar aqui, aproveita e já mostro pra vocês. Por que que ele desistiu? Opa. Já que o tempo não tá rolando aqui, vamos atualizar. Ah não, isso nem abriu outro jogo. Nossa, que pena. Bom. 7 e mei... Não, 7x7. 7x7. Super equilibrado. A gente tem mais uns 10 minutos provavelmente nesse ritmo. Depois a gente vai pro 1 minuto mais 1 segundo. Então no próximo ritmo, cada jogador vai ter 1 minuto pra partida inteira. Mais 1 segundo por lance que ele fizer. Nesse ritmo atual, eles têm 3 minutos. Já tá saindo bem rápido. Dá pra ver que a transição do começo pra aquele momento mais tenso tá acontecendo rapidinho já. Andrécian, 2.603. 2.7. Bem a meia de blitz tem o Andrécian, né? Muito absurdo, né? E o Andrécian de pensado tem 2.600, né? Não consegui abrir a partida. Deixa eu tentar atualizar de novo aqui. Ver se aparece pra mim a última partida. Não, não apareceu. Eu tinha fechado já. É, ele jogou um cheque. Se cobrisse de torre, tem um dama por torre. Ganhando. Entregar na dama pra dar um duplo depois. Aí ganharia uma torre na troca. Então jogou na mesma, mesma abertura italiana. Você que tá começando aí. Jogar no Google, jogar no YouTube. A abertura italiana vai ter um milhão de vídeos. Explicativos. Tanto em português como em inglês. A abertura italiana. É uma das mais antigas. D5 agora não é bom? Dando uma fechada aqui no centro. Talvez D5. cavalo G3 mantendo. Jogou A4. Bispo D3. Pra quem tá chegando agora, os lances que eu tô falando correspondem à anotação do tabuleiro. Então a gente tem as letrinhas aqui embaixo, vocês podem ver. Então aqui a gente tem a coluna A, B, C até a coluna H. E os números de 1 a 8 aqui do lado. Então as pretas acabaram de jogar bispo C4 aqui. E as brancas jogaram dama C2. Né? Coluna C, fileira 2. Dama C2 aqui. É a nomenclatura dos lances. Pra facilitar na hora de analisar, na hora de ver uma partida, na hora de reprisar uma partida, vamos dizer assim. Que não seja num software, né? Que poderia passar sozinho. É a anotação que se usa nos livros de xadrez. Dama C2, mantendo a troca de bispos que o preto propôs. Bispo C4. Se tomar em D3, eu capturo de dama e tá tudo bem. Né? A dama defende o bispo aqui. A dama anda em diagonal quantas casas ela quiser. Também uma se ela quiser, ela pode andar uma só. Os pretas estão pensando agora. 1 minuto e 43 já. Pro Vigite. E baixando. Ele tá pensando em alguma ruptura no centro aqui. Um D5 talvez. Não sei se é uma troca aqui em D4. Alguma coisa assim. É uma C2, tá pensando. Peão toma agora? Toma de peão, né? Pra abrir em cima da dama, talvez. Toma de bispo. Curioso. Tem muitas opções sempre no xadrez, né? Pode tomar de bispo, de peão. Se capturar aqui, posso tomar de cavalo ou de peão. Agora é tomar de cavalo, né? Já que ele começou tomando de bispo. Ele não queria mudar o peão dele. Porque o peão é uma peça que tem uma mobilidade mais limitada que as outras peças. As outras peças mudam de lugar muito fácil. O peão não, né? O peão só anda pra frente. Ou captura em diagonal. Dama C5. Centralizou. Centralizou não, né? Trouxe a dama mais pra perto do centro. Cavalo E5. Começou o bispo agora. Tomou em C4. Vai tomar de cavalo, acredito eu. E agora o branco vai fazer o quê? Tirar o rei, talvez? Não. Cavalo F5. Ele gosta de botar o cavalo em F5, né? Esse é um padrão que a gente já viu várias vezes hoje. Cavalo de D, F5. Só que eu acho que o preto tá bem aqui. O peão em B2 tá meio fraco. O peão em E4 pode ser um alvo também. Esse cavalo em F5 não tá fazendo nada aqui no momento. Torre D4. Cuidado de torre D1, talvez. Torre D1 parece razoável. Jogou torre E6. 30 segundos de vantagem. Dá pra argumentar que 30 segundos de vantagem equivale à vantagem de um peão, às vezes. Às vezes, né? Depende muito. Agora ele tá pensando também. Tá ficando tenso demais o jogo agora. É rápido, né? Tirou o rei. E H2. Centralizou a dama. Dama E2. Mas aí vai entrar na cara da dama, né? O ruim é que a dama aqui tá vigiando a defesa do peão, né? A gente não gosta de gastar uma peça pra defender um peãozinho aqui, né? Esse é um problema. F4 é muita loucura. Ele não vai avançar esse peão, né? De jeito nenhum. Só enfraquece o rei dele, né? Dama C5. Foi, voltou. 48 segundos contra 54. Vai começar aquela loucura. Rei G1. Voltou o rei. Não sabem o que fazer. Estão reparando que é muito comum, né? Acontecer isso. Posição que nem os dois. Se tem um plano muito claro, né? Com esse tempo, você tem que fazer um lance, né? Você tem que passar a bola pro adversário. Nem sempre a gente consegue ter certeza. Cadê o som do tabuleiro? Por que que não tá aparecendo? Tá sem som o tabuleiro? Tá ficando muito louco hoje, né? Cavalo por E4. Será que ficou o cavalo aqui? Vou ter que atualizar. Tá sem som mesmo, né? Parece. Parece que está sem som. Tomou em E4. Jogou a dama C2. Porque se tomasse aqui, tinha um cavalo caindo em F5, né? RH2. 18 segundos pro branco. 33 pro preto. Um pião a mais pras pretas agora. Torre G4. Passou pro ataque. O pião caiu, mas pelo menos abriu umas linhas, né? Em cima do rei preto. Vou jogar uma dama F6 aqui, talvez. Dama F4. Colocou a dama mais ou menos no ataque. Tá caindo em B2 aqui. Aí tá caindo em F7. É. Rui esse pião de B2 caindo. Vai ter que entregar esse pião mesmo. Não esqueceu do pião, acho. já. F5. Torre F4. Torre D4. De olho aqui. Tomou em B2. Torre B1. A3. Torre B4. Ela vai perder aqui. Dois pães a menos. Torre A8 vai jogar agora, provavelmente. Uma coisa assim. Apoiando uma possível promoção dos piões. Torre A8. Torre B8 é um lance... Bem calmo. G5. Virou o cabeção. Foi pra cima. Cavalo H5 agora. Tem que ganhar um contra-jogo aqui o branco. Dama G4 agora. Tá ganhando um pouco de território o branco. Vou jogar Dama E6 voltando. Torre E7. Agora tem que sacrificar alguma coisa aqui. Torre D1. A2 agora. Ai, quase perdeu a dama. Dama E2. F3. Tem que tirar a dama. Não pode tomar que tá levando o cheque. Não pode tomar que tá levando o cheque. Tira a dama. Dama D2. Vai tomar em G2. Dama D5. Ah, tá caindo o cavalo. Não vi que tava caindo o cavalo. Agora vai ganhar o preto. Peça mais. Tem pouco tempo, né? Mas... Cavalo G4 e mate agora. Ah, não. Tava defendido o cavalo G4. Torre E4. Centralizou a dama. Vai tomar em E7. Tomar em F3. Dama A8. Quer jogar torre D8. Faz nada, mas tem que tentar, né? Dama F6. Defender o cheque ali. Dama E4, cheque. Cavalo G6. Dama D5. Ameaçou a mate. Dama G8. Dama E6. Dama D4. Ameaçou nada, mas... Tá ali, né? A gente não tá ameaçando. Torre A8 vai jogar. Torre A8. Se o cavalo sai, pode ter mate aqui. Dama B4, que não faz nada. Agora dama E2 vai jogar, talvez. Dama C5, mantendo. Torre D2. Aí torre A7. Ah, agora é mate. Dama G2. Bom. Entregou a torre. Dama C8. Deixa eu dar uma C8 pra tomar a torre com cheque. Bom, mas vai perder, claro, né? Podia jogar Dama C8 ainda. Ele esqueceu de dar uma C8, né? 8x7. Talvez seja a última partida nesse ritmo agora, né? 8x7. Loucura. Loucura, loucura, loucura. Vamos atualizar aqui o tabuleiro, né? Ah, tá andando o tempo agora? Não. Não, parou de andar. Eita, nós. Vamos ver, ele perdeu aqui. Ah, perdeu no... Não, essa é outra partida, né? Ah, ele desistiu aqui, né? Podia jogar cheque ainda aqui. Depois capturar aqui a torre com cheque. O preto ia acabar escapando, mas não era tão simples ainda. Ele esqueceu do cheque ali. É, devia ter jogado mais um cheque, né? Pra espernear mais um pouco. Jogou Nydorf agora. O... Andréa Sen. H4. H para o G3 vai jogar e Rock, né? Imagina. Peão toma, peão toma. Abriu a torre aqui, né? De olho no rei. Embora não vai conseguir nenhum ataque, porque... A gente sabe que no xadrez não dá pra atacar com uma peça só. Então a gente sozinha não faz nada ali. Cavalo F6. Propôs uma troca. Pegou o par de bispos. O G7 vai jogar G4, eu achava. Interessante esse. Ameaçou tomar o peão. Ué, se tomar o peão agora, bispo H4. Ah, tá caindo aqui em E4. Caramba, esses caras são rápidos demais, né? Esses caras são muito rápidos. Esse aqui é o rating do site. Tá, gente? Pra vocês saberem. Alguém joga no chess.com? Esse é o rating do site. Então ele tem 2.879. O André Acian. E o Vidit tem 2.897. É um rating muito alto isso. Muito alto. Eles devem estar entre os 100 primeiros do site, sem dúvida. Até mais. Acho que os 50 primeiros, talvez. Pouquíssimos jogadores tem 2.900 de rating de blitz. O rating é a métrica que a gente usa no xadrez pra você ter uma noção do nível do jogador. Dá uma D6 agora, né? Vixe, esse foi feio. Cavalei 4, vai ter que jogar aqui? Estranho pra caramba. Ficou ruim, eu acho, essa. B4 talvez agora. Se trocar, tem um duplo aqui depois, né? Torre B6 direto. Ficou bem ruim agora. Pio a menos e par de bispos pras brancas. Eliminou o par de bispos, mas segue muito mal. Dá pra tomar em A4, mas... Tô bom. Depois F6 aqui no final. Torre C6, só também B2 de repente, né? Tá pensando agora se ele consegue cercar o cavalo. Os cavalos não são peças boas pra colocar no canto do tabuleiro. Os cavalos jogam bem no centro. Sempre no centro. Tá pensando agora. Tá pensando o Vigite. Tô em C6, foi o lance que eu falei, né? Pra evitar que o cavalo volte. Dá medo aqui tomar em B2. Tá ameaçando B3 talvez aqui, né? Posição muito aberta, assim o bispo é muito mais forte. Muito mais forte. Essa aqui é a última partida oficialmente, então. O ritmo de 3 minutos mais 1. De incremento. Acabando essa, a gente tem um intervalo de 3 minutos. Daí a gente continua com o ritmo de 1 minuto. Bullet 1 minuto mais 1 segundo de incremento. Jogar F6 atacando o bispo de G5. Dando um arzinho pro rei também. Talvez o bispo C1 voltando aqui, né? A ideia vai jogar rei D7, talvez. É muito na intuição, tá gente? Se vocês tiverem curiosos pra pensar na situação deles, né? Porque não é que eles sabem tudo que eles estão fazendo a cada jogada, né? Eles são dos melhores do mundo mesmo. É muita intuição aqui, não tem tempo, né? Pra calcular tudo. Eles vão muito na intuição. E tentam tomar a melhor decisão com o tempo que tem disponível. Não pode tomar em B2 agora? Não conseguiu escapar bem ainda o André Cian. Caramba, que bizarro isso. Ele tem uma noção muito bizarra do jogo, porque... Ficou tudo errado no começo. Agora ele escapou, né? Tem um torre B8 vindo. O cara tá tiltado de novo já. O Bidin. Mesmo que ele tá ganhando o match. Esse parece bom. Ataca o peão de G7, que é um peão fraco. G5 não pode cair em F6. Talvez tenha que jogar a torre G8, que é um lance triste. Dá vontade de entregar esse peão. Talvez torre C8 seja bom aqui, mas... É duro entregar esse peão aqui. Melhor jogar torre G8 mesmo, acho. Senão se dá medo. É, esse peão é muito importante. Não pode perder esse peão. O meu jogo é torre C8. Ele sacrificou o peão mesmo. Torre G7, rei E6. Rei E6. Ameaçando o peão com cheque aqui. Se torre F2, cavalo D1. Depois torre C2 e cavalo E3, duplo. Seria uma sequência bonita essa. H4, talvez, e rei H3, né? Talvez possa jogar. Esconder o rei. Mas aí tá um final super confuso já. Super confuso. 36 segundos pro branco, 46 pro preto. 8x7 no placar por enquanto. Nada definido. Nem um pouco definido aqui por enquanto, match. Estamos assistindo um dos melhores matchs até agora. Já foram os 4 matchs, eu acho, do Speed Chess. Torre C2. Cavalo D1. Cavalo D1, cavalo D1. Cavalo D1. Cavalo D1. Entregar na torre. Cavalo D1. Muito bem. Controla. Agora tem que ver pra onde vai escapar o rei, né? Será que vai empatar isso? O rei D5 não pode ir pra cima? Porque se tomar aqui, eu dou um check duplo e toma a torre. Foi o que eu falei lá atrás, né? Rei D5 não dá aqui, depois rei E4? Ah, porque se tomar um E3... Ah, vai acabar empatando. Que loucura isso. É tipo um perpétuo isso. Check perpétuo, a gente fala, né? Torre A5 agora, né? Se rei E4, torre A4, check. Vai acabar o tempo. Cinco segundos, quatro, três. Você esqueceu do tempo. Entregou a qualidade mesmo. Eu devia ter jogado check ali de novo. Agora tá com qualidade a mais. F5. F5. Check, rei D6. E torre C6, cobre. Pra não ficar... Jogou torre A3. Torre A3, tá caindo. Esqueceu do peão. F4, agora acabou, né? Ah, não, F4... Não, busco F2. Não é bom, não. Check manter mais. Ah, toma, né? Pode ser. E torre C3, check. É, vai ganhar aqui. Torre C3 e depois tirar a torre. Torre H1 pode ser até, né? E rei D5 pode ser, qualquer coisa. Melhorar o rei e voltar na casa branca pra não levar check. Rei E4 deve ganhar fácil aqui. Ou, sei lá, tirar a torre. Porque se cair esse peão, não tem problema. E C4 parece bom. Torre B5. Rei B3. Não tô achando legal esse plano, não. 7 segundos. Contra A4, 3. Torre E4, rei D5. Voltou o rei. Tem que coordenar isso aqui de algum jeito. Torre F3 agora, muito bem. Expulsar o rei. Voltou o rei F4 e G2. Aí, acabou. Jogar a torre F1. Torre G3, isso. E agora a torre G8 não vai ameaçar mate aqui. Check mate. Torre E6 e acabou. Torre F3 ou torre F7? Esse também é bom. Ameaçou a torre G4. Torre H4! Torre F7. Torre F7. Torre F7. Nossa Senhora. Tá tenso aqui. Sigo bem tenso. Intervalo então de 3 minutos. 3 minutos, queridos e queridas. A gente vai... Daqui 3 minutinhos, começar o ritmo de 1 minuto, mais 1 segundo de incremento. E a gente vai ter mais partida, claro. Porque se é meia hora, a gente vai ter meia hora de partida de 1 minuto. Com mais 1 segundo. Tá 8x8 o placar. É o único match até agora que chegou no ritmo de bullet, que a gente chama, que é o de 1 minuto, com o placar empatado. É o único match até agora que depois de 2 horas e 40 de match, tá empatado o match. Que loucura. Já voltamos, queridos. Não é, gente, que eu não vou nem sair daqui, porque... Estamos acabando já. Última meia horinha. Eu não vou nem sair pra pessoal achar que eu não vazei. O que que eu ia resolver aqui? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui no chat. Musiquinha? Botar a musiquinha no intervalo? Tá bom o match, hein? Tá bem equilibrado. Mesmo. Vou até tirar o som do teclado aqui, que eu vou fazer um negocinho. Pra... Fazer aquele comando que eu tava tentando fazer antes. Deixa eu ver como é que tá tudo bem aqui. Tá tudo bem aqui, beleza. Vamos criar o comando aqui, então. É... É, na verdade já até acabou o tempo quase, mas... É... 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 Eu vou ver se vai dar certo Ah não, é que você falou da barra Não, peraí Como é que é esse comando aqui? Deixa eu ver qual que é a malandragem aqui Foi o Nightbot que adicionou ou foi o Mubot? Nightbot Vamos ver Vamos recomeçar já já, daqui um minutinho 8x8, ridiculamente equilibrado esse match De verdade Autorizar Estão lá Se preparando agora para a última Cadê o comando do Twitter? Ah tá, entendi Não, é com a exclamação mesmo que faz, eu acho Alguém tinha falado que era para colocar a barra Agora deu certo Muito bem, muito bem, muito bem, gente O tempo Vamos ver se eu consigo ajeitar isso Não, peraí Só um segundinho aqui Vamos ver se eu consigo ajeitar o negócio do tempo A gente vai ter exatamente agora 30 minutos nesse último ritmo Então vou colocar aqui o Para aparecer para vocês, eu acho, o tempo Deixa eu ver se eu consigo Eu não vou nem mexer nisso aqui, eu vou fazer besteira Farei besteira Vamos ver se vai dar certo agora Agora deu certo Vou só mudar o ritmo aqui, um minuto mais um Enquanto vocês estão me ouvindo Pronto Agora sim, esse é o relógio oficial Agora deu certinho ali, pronto Muito bem Estou de volta aqui Eu só não vou colocar aqui o tempo Porque para não ver se De repente não dá um problema aqui Eu não vou nem brincar Que vai que trava aqui Então 30 minutos Vai começar já já 30 minutos de um minuto mais um de incremento A gente tem duas coisas rolando hoje A gente tem o sorteio Você pode mandar exclamação Raffle no chat Você concorre a um mês de assinatura diamante Do chess.com Assinatura premium E se você postar uma foto de onde você está assistindo O lugar mais original Que você estiver assistindo o match de hoje Com a hashtag speedchess Você pode concorrer a um ano Da assinatura premium diamante Vamos lá, começou Agora vai ter que ser velocidade Espera aí Está baixo o som, né? Deixa eu ver agora como é que está Deixa eu ver os sons aqui Se está tudo certo Vocês estão ouvindo os sons, né? Mas está um pouquinho baixo parece Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá agora Porque aqui eu tenho que atualizar toda vez Que vai ser um pouco desagradável também Pronto 53 segundos para cada jogador Já então 8x8 no momento A gente tem as chances aqui Com os nossos especialistas 55% para o André Sion no momento Apesar de estar empatado Em 8x8 ele é um favorito Segundo as estatísticas D4 C4 Avançou o peão Meia só troca não Quis trocar G6 Impediu o cavalo do André Sion Que pulou para F5 umas 10 vezes hoje Já cavalo D7 Manteve o contato aqui com a dama Talvez um F4 Mas não dá tempo Manobrou o cavalo Cavalo H2 ele adora Coloca esse cavalo para lá e para cá Cavalo C5 De olho nessa casa aqui H4 Já cavalo H2 e F4 Estou achando Tira o cavalo Tira o cavalo Vamos O cavalo G5 Vai para frente Saber que ele ia fazer isso Com algum cavalo para algum lado F6 vai trocar Trocar e F4 Tentar dinamizar o jogo F4 Vamos meu filho F4 Tinha que ser antes F4 eu acho Agora acho que é um pouco tarde Dama D1 Manobrando Vai jogar B5 Opa Pendurou o peão Começou as penduradas Esse é o rating de bullet deles Bullet é o ritmo com 1 minuto 2 minutos Por aí Tem 2.647 O André Sion E o Vidit tem 2.768 Acho que ele vai abandonar aqui Daqui a pouco Vai jogar B5 8 a 8 Está encaminhado para fazer o ponto Vidit Aqui Está encaminhado para fazer o ponto Vidit Tomou em C4 Vai ter que trocar em B8 Está muito ruim aqui Não Não trocou Vai trocar em B1 2 peões a mais E peões passados Protegidos E coroando quase Dama B8 Para trocar as damas Quanto mais passar a trocar melhor Para quem está com mais vantagem C3 Agora vai invadir aqui Dama B3 Vai invadir a praia aqui Dama B3 Não Está cá na torre E torre a 8 C4 Dama B3 Tem que entrar meu filho em algum momento Dama B5 E torre a 8 Opa E agora dama B6 Dama B7 talvez Para capturar o peão Dama C5 Mais precisa ainda Para nem ter perigo de cair espião Dama C5 ameaçou o Bispo com cheque Ameaçou o Bispo com cheque Defendeu Bispo A3 Vai tentar Mas aí Dama A7 Aqui foi eu acho Dama B7 Torre A7 Tomou de dama em A7 3 peões a mais no momento Dama A4 Vamos trocar nas damas Tem jogo ainda Tem jogo Ameaçou tomar a torre aqui Vai abandonar eu acho Dama B7 Vai tomar a torre C2 Não tomou a torre não D3 Vai coroar esses peões Está chegando Bispo A3 Dá uma aliviada no Bispo Torre D8 Centralizou 28 segundos Está tranquilo para o preto ainda Eu acho Vai ganhar com serenidade A partida acredito eu Dama D4 Agora pode ser chato Bispo F8 Colocou o Bispo em jogo Torre A1 Dama ativada na torre Torre A6 Agora vai ter problema Essa aqui Depois de C3 C3 Vai chegar um D2 Aqui já já Tipo agora Não tem contra Torre F6 Meu Deus Deixou a coroa ali Dama A6 Está começando a tomar aqui 2 damas em jogo 3 damas em jogo 3 damas em jogo Vai deixar? Não Dama G4 Vai abandonar ou não vai? RH2 3 damas em jogo Que isso Está caindo a dama aqui Dama C8 Duas damas em jogo E tem outra chegando aqui Abandonou 9 a 8 Para o Bispo Ponto Jogador indiano E4 C5 Cavalo F3 Variante canal Que a gente já conhece Quem começou a jogar xD A gente já aprendeu Dessa variante Aconteceu várias vezes Já hoje 1 minuto 3 Tem que atualizar Sempre aqui Por causa dos relógios Lançou o peão Já vi Essa posição parecida Hoje E5 Tomou Tomou D5 Não tomou de volta não Geralmente toma Toma não tomou D5 Botando a vantagem no tempo Aqui o O Vidite Bispo F5 Agora o cavalo é 8 Manobrou o cavalo Se tomar Tomar de dama E cavalo D6 Depois Não vai tomar Fazer o lance mais teimoso Meia sou B4 Ganhando o cavalo aqui Está lembrando do B4? B5 Dinamizou para pegar Essa casa aqui também Dama F3 Trazendo torreia D1 De repente para o jogo Cavalo B7 Esse lance feio Cavalo C6 Tinha aqui Que era muito forte Cavalo C6 Acho que está ruim aqui Para o Andresen A gente torce sempre Para quem está perdendo Aqui tá gente Sempre para quem está perdendo Simples assim F6 Agora faz o que? Levou o garfo Começou a fazer careto O indiano Começou a tiltar De novo Todo mundo está tiltando Aí Agora é a vez do Fidite Tiltar Torre 8 Não Cavalo D6 Opa caiu a torre Vai abandonar 9x9 Parece que é combinado Aqui é impossível Jogar tanta partida E ficar empatado 9x9 Depois de 18 partidas Está empatado o match Jogou tipo um ataque índio D3 Breyer Variation Da defesa Karokan D4 Andresen sempre com Variantes Menos teóricas Assim Menos Jogos menos populares É um jogador muito original Sempre Andresen Cavalo F3 Jogou bis P2 Vai rocar Provavelmente H6 C3 Torre 8 Se você não Segue o canal Ainda siga o canal Dá um coraçãozinho Ali em cima Deixa o seu follow A gente sempre tem Transmissões de xadrez Muito legais aqui E também conheça O meu canal Twitch .tv Barra Gemicricor Que é o meu canal pessoal Esse é o canal oficial Do chess.com De língua portuguesa Tem ideias de dama Para dama H2 Mate Se o cavalo sair Então pode trocar O cavalo aqui em D4 Talvez Bispo E3 Mantendo Bispo D7 Vai trazer a dama Para cá Talvez Dama D2 Torre 1 Tem o cavalo E4 Colocando mais pressão ainda Já entrou direto Cavalo E4 Dama C2 De olho no cavalo Torre 8 Vai trazer E torre 1 Vai trazer torre 8 Torre 1 Torre D1 Jogou Que é um lance um pouco estranho Trocou Vai tomar de bispo em D4 Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Parece Cavalo G5 Pode jogar agora Se tomar Dama H2 Tá entrando com mate Aqui Ush Tem que jogar um cavalo E5 De chorar aqui Não tem jeito Eu acho aqui Irmão Jogou muito rápido De novo tem que atualizar Ah, esqueci de atualizar Né É Fazer isso no começo Sempre Eu esqueci de fazer na outra Foi tão rápida a outra Tempo regulamentar 24 minutos ainda de match Parece Assim que começou essa partida G3 Já perdeu duas por uma Perdeu duas peças por uma só Que é quase sempre ruim Agora Tá levando um ataque aqui O O branco tá levando um ataque Além de tudo Além de ter material a menos Dama H2 Vai trocar as damas Talvez Jogar Cavalo F Torre D5 Ah, torre D5 Não pode tomar Tá levando uma cravada Aqui em C6 Eu acho que é interessante Para as brancas Aí desistirem logo Para ir para o próximo jogo O importante é ir para o próximo jogo Tem um tempo limite aqui A gente vai acompanhar o tempo limite Dessa vez aqui, ó 23 minutos no momento Vamos deixar aí de lado Vocês vão ficar sem me ver um pouco Faz parte Vou até dar uma ajeitadinha Na câmera aqui do Vigite também Pronto Vocês pegarem um look mais Escolado dele aí 22 minutos ainda 22 minutos é bastante tempo Dá para virar 10 vezes esse placar Voltamos aqui Ele jogou uma Groofield bem estranha Rock C6 Tá jogando um pouco pior aqui Esqueci de atualizar de novo Vou atualizar sempre agora Assim que começar a partir Eu vou dar um F5 já Para não ter erro 53 segundos E5 Atacou o Cavalo Essa estrutura a gente viu várias vezes Hoje já também Cavalo D5 Vai trocar em D5 Toma de De C D5 Tem que tomar, claro Dama B3 Agora A4 Pode ser H3 primeiro Bispo D7 Tem que ser Não, não, não está bem aí o Bispo Tem que ser Bispo D7 Essas posições, acho Tem que jogar com E6 Ele já fez isso outra vez Mas não deu certo 10 a 9 O que não pode acontecer Deixar a vantagem em abrir Ah, Cavalo C4 Interessante Cavalo G5 Agora não dá Contra-atacando ali o Bispo Que defende Que sustenta essa casa toda aqui Sustenta Todas essas peças Minha só A6 agora D C4 Bispo D5 Agora dando aquela bloqueada bonita Posso tomar em F3 Eventualmente se eu quiser Mas não vai tomar Dama D7 Minha só tomar Tomar em Dama H3 Cavalo D2 Torre C8 Torre C6 Pode rolar aqui, né? Torre C8 Se tomar torre C6 Talvez E depois torre C8 E eu torri Ou A6 E torre AC8 Acho que talvez o preto ganhe Talvez também Suspeito 27 segundos Torre C6 agora Torre C6 Lance Não, torre C6 Não era forte ali? Torre B8 Mantendo 2 para pensar mais Só que 20 segundos a menos Trocar em C1 Hum, esse foi bom também H5 para dar um arzinho Para o rei aqui Torre C8 Torre C8 Está com 2 pães a menos Só que o preto tem um par de bispos Tem 17 segundos a mais ainda O que é bom Mas não sei se vale a pena também Se o branco conseguir consolidar aqui Pode ser uma posição difícil Defendeu ali o pão de G2 com F3 Parece bom Torre D8 Agora bis P6 Minha só bis por E5 Olha o golpe Não levou golpe de novo Rei G8 Dama B4 Tentando incomodar aqui Cavalo E4 Esse cavalo quando começa a pular Nessas posições é chato Torre D4 vai ter que jogar Eu acho D5 Eu tenho sacrificado a qualidade Com torre D4 Mas só cavalo A6 Duplo agora Cavalo A6 agora Levou Levou ou não? Cavalo A6 Levou 3 segundos a mais Só que não vale a pena não Está muito ruim aqui Para o preto Eu acho Eu acho não Está muito ruim Acho que não compensa Manteve as damas Dama B4 14 segundos aí É bastante tempo Para jogar E6 Solidificou o bispo Aqui em D5 Talvez Tem que ficar de olho Nesse peão Torre C8 Dama D2 Tirar a dama Para A3 Tentando invadir aqui Sacrificou a qualidade de volta Para tentar clarear um pouco o jogo Dama E7 F4 Ok Torre C2 Tentando contra jogo aqui Mas trocou as damas Não podia deixar Trocar as damas Bispo F8 Final sem esperança nenhuma Agora Torre F2 Tem Torre A8 Cheque aqui Intermediário Torre C2 Ainda tem bastante tempo Aqui disponível Vai jogar bispo G3 Agora Bispo P3 Torre C1 Vai tentar Vai jogar H4 RH3 Escapou Vai ganhar aqui Vai jogar B4 B5 Vai ganhar Com certa facilidade Tem que abandonar Essa hora Para ir para a próxima Porque tem um tempo limite Aqui Tem um tempo limite Vocês vão pegar agora Para ver A gente está com 19 minutos Saindo Dá para jogar muita Partida nesse tempo Mas acho que aqui Ele G3 vai jogar ainda E A7 A7 B6 F6 B6 Vai tentar armar o mate Mas não tem mate nenhum Para dar aqui Vou jogar torre B8 No próximo E curar o pião É Vai abandonar Tem que ir para a próxima Tem que ir para a próxima Quanto antes Abandonar Antes começa a outra 18 minutos 18 minutos 2 pontos de vantagem No momento Dá para virar ainda Certamente dá para virar Carocan Do avanço Bispo F5 H4 Ele vai jogar a linha Com C4 Aqui Bispo D3 Mesmo Vamos atualizar aqui Porque Antes que o tempo Trave de novo Nessas posições Ele é muito bem preparado O Vidite O jogador das pretas O André Acian Ele é Acho que ele não está Tão por dentro Assim dessas posições Vamos ver Quando a gente fala isso Quer dizer que Ele é mais estudioso O jogador das pretas Aqui O das brancas É mais Das brancas Nesse caso Eles alternam Brancas e pretas Jogou C5 Para jogar B4 Está por dentro A posição joga assim mesmo Vai jogar B4 Vai tomar de B De bola E vai jogar com Bispo A3 Talvez Cavalo B3 Talvez Tem que ser Não sei se ficou bom Na verdade Aqui Jogou torre 1 Bispo D8 Bispo A5 Que está vindo Fez uma careta ali Ah Fez uma careta Por causa desse Não Cavalo B3 Agora Por que não jogou Cavalo B3 Está com o peão Limpa mais agora As pretas 10 segundos a mais É aquele momento Que O André Acian Não pode deixar escapar A vantagem Não pode deixar escapar O adversário Às vezes Começa a perder Uma atrás da outra Não consegue parar Mais de perder E não recupera Nunca mais o match Cavalo A5 Ameaçou Para tomar E C6 Cavalo A5 É um lance bom Esse Bispo D8 Bispo A5 Interessante Cavalo B8 É um lance bem passivo Esse Cavalo A5 Dama A6 Torre B1 Provavelmente agora Dama B3 Parece até melhor Cavalo D7 Voltando Dama E2 Aqui acho que não faz nada Bispo D8 Cavalo B7 Dama E2 Agora foi para cima Entregou o Bispo ali Cavalo D8 Dama B7 Não dá Tenso Vai ter um perpétuo Aqui depois Bispo E1 Talvez Isso P1 Jogou Cavalo D7 Torre A2 Vai jogar Torre A2 Torre A2 Ganha a dama Quase Uau Quase está sem casa A dama Ah tem essa também Cavalo D6 Vai colocar um pior Na sexta Ele sempre por D6 Cavalo D7 Ameaçou a dama B7 Perdendo a torre Vai jogar Dama B7 Torre B8 E torre B1 Aqui Ah caiu o cavalo Nossa não vi Caindo o cavalo Peraí que eu me perdi Aqui Muita coisa acontecendo Torre por A7 Ameaçou a mate Aqui Não é bem mate Ameaçou a entrada As decisivas Talvez torre B1 Aqui não dá certo Isso é chato Para caramba Dama D8 E dama A5 Defender o bicho Vai perder agora Cavalo D4 Ou dama E2 D7 Torre B1 Perdeu Agora é só ver o mate Como é que ele vai preparar Cavalo D4 Aqui provavelmente Dama D4 Para pegar a torre Aqui melhor ainda Hum Ué Apareceu a dama Aí cavalo E4 Não Ah Já cavalo F4 Aqui né Dama G4 E cavalo F4 Meaçou mate Aqui Mate É isso que não pode acontecer Essa vantagem de 3 pontos É difícil recuperar daqui a pouco Ainda dá Temos ainda 15 minutos 15 minutos de meta Dá para jogar muita partida Em 15 minutos Mas ele está desandando aqui Ele não pode desandar O André Aciano A gente quer ver Dificuldade até o fim aqui O tema da vitória vai ter sim Vou deixar separadinho aqui já Vou pensar nisso daqui a pouco Porque ainda está longe De ter uma Alguém Um vencedor aqui Vou deixar até separadinho aqui Temer Então o Senna já está aqui na mão Pronto Beleza Vou deixar aqui de ladinho Voltamos para o game Vamos atualizar por causa do Cabuleiro Cavalo D2 Vai jogar para atacar aqui o André Aciano Mas agora por algum motivo Parece que o Engraçado né Porque a gente falou muito que Com os tempos mais baixos O O Vidite era favorito O Vidite não era favorito aliás O André Aciano era favorito Porque ele joga mais rápido Ele é um jogador mais Nesse tipo de Ritmo de jogo né 3 minutos 2 minutos 1 minuto E quem está levando a melhor Claramente aqui é o Vidite Nesse ritmo Vai tomar em B7 agora E o ataque não está chegando Aqui desse lado O problema é que O preto está Foi desmoralizado Que depois começa a perder Uma atrás da outra E é muito difícil Concentrar de novo Você começa a pensar Nas derrotas E começa Começa a cair Muita confiança É difícil de virar Tem um pinhão limpo A menos agora Par de bispo para as brancas As pretas com mais fraquezas Inclusive Tem umas peças no ataque Aqui mas não tem Nenhum objetivo Essas peças né O rei se defende bem Com esses piões A posição é bem triste Cavalo F5 vai jogar Tentando melhorar um pouco As peças Mas está difícil F6 que é triste Cavalo F5 vai tentar agora Mas é ir lá também Dama F5 Trocando as damas Lance covarde Sempre bom jogar Lance covarde O xadrez quase sempre é bom Essa decisão é muito boa Tentando trocar as peças Tentando simplificar A posição máxima Cavalo C6 Deu um duplo aqui Eita Ô louco Que isso Que isso Ficou perdido de repente Meu Deus Que que foi isso Perder a dama ali Ele quis sacrificar a dama Para não perder a torre Mas Olha a virada hein Olha o começo da virada Do match aí Por que que não jogou a dama G5 Aqui A dama está meio fora de jogo Ainda né Cavalo F5 Se cavalo E4 Qual que é o truque Cavalo por E3 Não Mas agora está ficando melhor No branco de novo Cavalo C5 Bispo F5 Vai jogar E4 Não dá agora Está quase caindo a dama ali Dama H5 Dama D1 Está entrando agora Vixe Dama D1 Bispo G6 primeiro Dama D1 Vai entrar Não Dama C3 Cavalo F5 Atacou a torre Torre D2 A dama tem que entrar em jogo Que está difícil Cavalo E4 Dama E7 Uma H6 Não né Uma H6 Não Cavalo E3 É para cima Dama E3 Me assou o bispo Me assou a torre Defendeu tudo Aparentemente Cheque De olho no bispo Dama E3 Bispo D3 Ah e se trocar ali Está caindo o cavalo Depois Bispo D2 Atacou a dama Vixe Cavalo D6 Agora está rolando Dama D5 Vai ter que jogar Dama D4 Cravou a torre Tomou Tomou Agora vai ganhar o branco No xadrez mesmo Não vai nem ser No tempo É Acho que as chances Do Anderaciano Estão indo embora Cada lance que passa Achou uma espécie De perpétuo aqui ainda Se empatar Essa está bom Tem que ir atrás das outras Dama D4 Vou entregar o bispo mesmo Que loucura é essa Ah vai Coroar o peão depois Uau Cara Que coordenada Que ele deu Perdeu o final agora Abandona Abandona Vai para a próxima Uau Que loucura Muito rápido isso Temos ainda 10 minutos Dá tempo ainda Mas está difícil agora 4 pontos de vantagem Está bem difícil Vai ter que ganhar todas Uma atrás da outra Vai ter que ganhar todas Uma atrás da outra Nossa senhora Anderaciano está indo Está indo embora mesmo Anderaciano Estão achando Galera Deixa o seu follow Deixa o coraçãozinho Ali em cima Em cima da tela E não esquece de conhecer O meu canal Twitch.tv Barra Gemicricor Youtube também Mandar um Exclamação social No chat aí Sites sociais Bom 1 minuto e 4 Tem que atualizar aqui Para não esquecer Eu acho que agora Está O mais difícil Não é nem A matemática Do negócio Perdeu o cavalo Aí É Ele Que antes Não podia tomar o cavalo Porque se tomasse o cavalo Aqui caiu Outro cavalo em H5 Só que agora Ele colocou o cavalo Na frente O xadrez funciona Assim para os dois lados Quando um lado Começa a fazer besteira O outro geralmente Começa a engrenar Assim é muito Louco isso Você viu que claramente Ele está muito mais confiante Aqui o Vigite E não é o ritmo melhor Dele eu acho E o Andressa está totalmente Desmoralizado Assim não consegue fazer um lance Mas Só um erro Atrás de outro Porque quando começa a vir Quando começa a vir Uma atrás da outra Assim não recupera mais Não Difícil demais Tem que ser muito bom Para conseguir recuperar isso Toma em E4 agora E C5 depois Dama D2 Deve ser bom agora Cavalo H5 Também deve ser bom Cavalo H5 Para cavalo F6 Jogou Cavalo H5 Cavalo F6 E torre E7 Se você é 8 Pode ser bom também Eu vou tomar em F5 Aqui vai abandonar Opa Perdeu o peãozinho ali Abriu um pouco o jogo Mas Não vai fazer diferença Está com muita coisa a menos ainda Rei G7 Pode jogar também Último caso Obis P6 Cavalo F3 Tentando passar uma rasteira Não sei aonde Mas está tentando Estou aí por D3 Vai jogar agora Está caindo tudo Um atrás do outro É que quando você começa A perder muita peça No xadrez É que nem você ter Um monte de jogador expulso Num jogo de futebol Você não consegue mais jogar Normalmente Com muitos jogadores a menos Se você está perdendo De 3 a 0 E está com 8 jogadores a menos O placar é de menos 3 a 0 é de menos O problema É você ter 8 jogadores a menos Que é o que está acontecendo Agora Quando começa a cair Um peão cai tudo Porque tem mais time Para jogar Não sei se ele vai Abandonar aqui Mas É Tem que tentar mais um pouco Mas agora já não dá mais Para virar Eu acho que ele perder essa Tem 8 minutos Para acabar E vai ficar 5 pontos de vantagem Atrás Ele está levando 5 a 1 no bullet Vai levar a dar mate Agora Estou aí para o G3 Vai dar mate É Vamos atualizar aqui Sem música da vitória ainda Porque dá tempo ainda Difícil mas dá tempo Dá para virar 5 partidas agora Segundo as estatísticas 99% agora Para o Vidite E 1% para o André Sian É o que a gente está vendo No momento Isso aqui foi tipo Uma Uma Karocan Começou com uma ordem diferente Isso foi tipo Uma Karocan Vai tomar em E7 Agora Bispo H6 Bispo F8 Bispo G5 Uma variante que empata Essa E se empatar Claro que é bom Para o Vidite Quanto mais empatar 6 a 1 Será que veremos Um 7 a 1 hoje? Vidite se sentindo bem Pois é Vidite está empolgado agora É quando você começa É muito louco isso No xadrez Quando você começa a ganhar Uma atrás da outra Assim Primeiro que você fica Com a sensação De invencibilidade Seu adversário Não consegue mais jogar Não consegue mais jogar Daí Torre D5 Que ele vai jogar aqui Quer ver? Torre D5 Cavalo D5 E Bispo C5 Ah não Toma de cavalo Ele é muito sólido Né O Vidite Bispo P6 Agora E Rf7 Escapou Ah tem esse ainda Achei que Bispo C5 Podia ganhar Mas tem esse ainda Cavalo D4 Vai ir atrás do Bispo Bispo F8 Agora pode ser Aqui não é muito engraçado Esse Vou jogar Bispo F8 Era um lance boa Eu acho Para tomar Bispo com cheque Ou trocar os Bispos ali E quando o Bispo troca ali O Preto fica sem Território ali Conseguiu ficar bem Aqui o André C no fim Mas não vai ser suficiente Seis minutos faltam Um pouco menos de seis minutos Cinco pontos de vantagem Não vai dar tempo aqui Nem se ele errar muito Opa Ganhou duas por uma aqui Dois Bispos por uma torre Isso é bom Ai Levantou ele C5 Aí caiu o Bispo Já era É Quando o cara Tá na pegada ali Não é mais pra tirar ele de lá não Torre D5 Vai tirar a torre Vai perder já já Botar a torre na segunda Rei G2 É Foi muito Muito triste Esse final hein Esse final de match Pra quem acompanha Os outros matches Do Speed Chess A gente já Veu isso várias vezes Esse cenário Que o jogo se decide Basicamente No Bullet Que é esse ritmo Que a gente tá vendo agora Rei G5 agora Torre B8 Sacrificar tudo e acabou Torre B8 Acabou né Acabou 7x1 Pobre Zaven Pobre Zaven Andracian Gente fina Zaven Mas tá ruim o negócio pra ele agora Tá ruim E o pior de tudo É que assim Já era Acabou já né Agora Vamos colocar a musiquinha da vitória Já já 4 minutos e meio 6 pontos de vantagem Nossos especialistas Dizem que tá 100% contra 0% Que é um problema sério E você tem que jogar mais partidas Que é o problema Você tem que jogar todas ainda Tem que jogar mais 4 minutos de partidas Você não quer mais jogar xadrez Pelo menos por enquanto né É ó Perdeu mais um peão aqui Quando a pessoa É Descarrilha assim Não tem jeito É um erro atrás do outro Ele perdeu um peão no centro aqui Não sei se vocês repararam Esse peão aqui Tinha um peão branquinho É 4 É um peão branco É muito importante O peão central é muito importante O peão central Agora conseguiu Contra jogo legal Até bispo f4 Vai entrar em d6 Claro que não dá tempo mais De virada Então Eles tão jogando pra cumprir tabela Vamos dizer assim Bispo d6 Dama d8 Vai ficar quase presa Essa dama aí Daqui a pouco Dama d7 de novo Ficou mal d5 Pode ser né Dama e4 Vai tirar a dama daí Dama f6 talvez né Dama f6 jogou Dama Ah Não foi bom Dama f6 Dama g5 H4 agora Qual que é o truque Cavalo d6 Torre f8 C4 Cavalo f6 Agora dando uma Solidificada ali Toma dama f6 Agora tá bem Agora tá ok o preto já Não tenho esse problema nenhum Bispo tá mal em g2 aqui Batendo no peão aqui Bispo p6 O cavalo não Esse cavalo c5 é muito chato É muito chato Esse cavalo c5 É muito muito monstro Esse cavalo Gente eu queria agradecer A audiência de vocês A gente tá chegando no final Dessa transmissão A gente vai fazer o sorteio Da mensalidade Do chess.com Do Categoria Da categoria diamante Assim que acabar o match É O concurso do twitter Lá da foto Eu não sei exatamente Como é que vai ser o procedimento Mas quem mandou a foto Botou uma foto De como tá assistindo o match Aí Hashtag speedchess Vai tá concorrendo também A anuidade Mas a gente vai sortear aqui Diretamente A mensalidade hoje Assinatura de um mês No plano diamante No chess.com Você tem que ser seguidor do canal Vou deixar bem claro Tem que ser seguidor do canal Tem que tá online Na hora do sorteio Daqui a pouco E é isso E tem que ter escrito Exclamação raffle No chat Que é o Comando pro sorteio Enquanto isso Dois pin a mais Pras pretas Um sofrimento sem fim Aqui vai jogar um dama f6 Ah não jogou Dama b Dama b1 jogou Começou bispo c4 Talvez Dama e4 Vai jogar dama c3 Trocou as damas Aí vai 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 de chorar a posição já É que os peões Estão mais ou menos bloqueados Bisp c8 Bispo a6 Jogar hc Ah É Conseguiu defender bem O final aqui André C G5 tinha que ser Agora é g5 Ou esse melhor Claro G5 É Já não faz diferença Mais aqui Reis g6 Não Reis g6 Tem que ser Vai empatar Aqui O negócio é que Cada empate Que a pessoa consegue Aqui faz diferença Na premiação A premiação É proporcional É Cada match desses Tem dois mil dólares Em premiação Então nesse caso O vencedor Vai ganhar Mais ou menos Uns mil e Mil e Trezentos E o perdedor Vai ganhar Uns 700 dólares Mais ou menos Opa Bisp c2 Mandou um pré-move Temos mais uns minutinhos Era de sofrimento Oito a um Tá pior que o Brasil e a Alemanha Agora é que tá pequeno Aqui não dá pra ver Ah não Acabou o tempo Tá errado o relógio então ali Não acabou o tempo Achei que tinha mais um jogo ainda Ah não Acabou Ah não Acabou Acabou É Meu Deus Que tenso Que tenso Muito bem gente Me dá uma espada Só por um minuto Não rolou Gente Muito obrigado pela audiência Hoje A gente apareceu aí na página Principal do Twitch Mesmo assim na página Principal Não imaginava que a gente Ia ter tanta Tanta audiência Pro xadrez Espero que vocês tenham curtido Sigam o canal Chesscompt É só clicar no coraçãozinho Aqui em cima da tela Não esquece de seguir O meu canal também Que quem faz as transmissões Aqui ou lá Sou eu também É twitch.tv Barra gem Cricor Que é o meu canal pessoal Eu faço stream lá Três ou quatro vezes por semana Tem uma agenda dinâmica lá Com os meus horários Eu faço torneios Comentando partidas E eu jogando principalmente também Hoje eu não joguei nada Só comentei Mas eu jogo partidas De um minuto De três minutos E comento também Então vocês estão Estão convidados A entrar lá no canal também Seguir meu outro canal Gemi Cricor E comparecer nas próximas lives também Sem maiores enrolações Vamos direto ao sorteio Então agora Quem não fez ainda Exclamação Raffle Beleza Para concorrer A uma assinatura premium De um mês Categoria diamante Notchess.com Você tem que estar online Você não é obrigado A ter conta Notchess.com Você pode criar agora A conta Não tem problema Pode criar depois também Você tem que me passar O nome da conta E você tem que seguir o canal Clica no coraçãozinho Ali em cima Todo mundo que escreveu Exclamação Raffle vai concorrer O aviso de sempre Último aviso Antes de fazer o sorteio Se você não Estiver seguindo o canal Chess.com.pt Eu não vou nem falar o nome Tá? Para facilitar E você tem Trinta segundos Mais ou menos Para aparecer Um minuto Vai por causa do delay Tem muita gente Também assistindo Então mais ou menos Um minuto Para você aparecer No chat E se manifestar E você tem que seguir o canal Ok? Clica no coraçãozinho ali Pronto Expliquei tudo Chega de enrolações Já estamos aqui Há três horas e meia Quase Partiu, hein? Vou sortear agora Gente Em três Dois Um Foi Ok Temos um ganhador Que é seguidor do canal Entrou no tweet Há um ano e meio Mais ou menos Acho que eu já vi ele comentando É um dos Dos Seguidores Que aparecem Nas nossas lives De vez em quando Ganhou Uai 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 Fui Depre 1 Ganhou Sorteio Se tiver por aí Você tem mais ou menos Um minuto Para aparecer Tá, gente? Não vou colocar o timer ali Aqui estamos com outro layout Eu vou deixar um tempinho ali Para aparecer É mineiro? Uai Espero que não tenha muita gente Que saiu, né? Já que Tanta gente que passou aqui Tanta gente que passou por hoje Vou deixar um minutinho aqui Já foi 30 segundos Vou deixar mais uns 30 segundos Waifu Depre Tá por aí? Tá por aí? Eu falei 30 minutos? Não, 30 segundos Desculpa Ele foi no banheiro E disse que pode sortear de novo Ele não tá online Beleza Então vamos pra próxima gente Aqui é Rapidão A gente só deixa um tempinho Por causa do delay Tem gente que demora pra ver É que como tem Eu mando o bot Falar no chat Não é pra ter delay Nem tem problema do delay Na verdade, né? Bom, vamos seguir aqui então Sortear de novo Sortear de novo Esse tá sempre por aí É seguidor do canal Ok Tá um ano Meio ano que ele entrou no Twitch Matheus02 0798 Matheus tá aí Costuma aparecer nas lives Não costuma aparecer nas lives Frequentes Aí tá aí Matheus Muito bem Parabéns ao Matheus02 0798 Aqui tem tanto Matheus Nos outros grupos Aqui no Twitch No YouTube Que eu perco a conta Quem já deu o comando Não tem que digitar de novo Muito bem Matheus 020798 Ainda nem disse aqui Mas você Ah tá Entendi Não disse no áudio ainda Entendi Beleza Me manda mensagem Muito bem Matheus02 020798 Muito bem Mas parabéns Galera Brigadão O próximo jogo O próximo match Desse formato Vai ser sexta Quinta-feira que vem Vai ter agenda aqui Vai ter agenda nesse canal No outro canal também Quinta-feira que vem E vai entrar em campo E vai entrar em campo Ah você que é o Matheus SE Ah tá tá Porra É que é tanto Matheus Agora eu sei Você é o Matheus SE Claro Matheus me ajudou a fazer uns testes Uma vez aí Claro Muito Matheus Muito número pra eu decorar Boa Parabéns Matheus Vai jogar o Sergei Kariakim Que já foi campeão mundial Duas vezes acho De blitz Então a gente vai ter o campeão mundial Desse formato Em outros anos Vai entrar em campo Quinta-feira que vem E na sexta-feira A gente tem um match super equilibrado Com dois jogadores Do top 10 do mundo Então um match De um nível Até maior ainda Do que foi hoje Então quinta-feira que vem E sexta-feira que vem Acho que os dois são Duas horas da tarde Se não me engano Tem mais dois matchs Então pra vocês assistirem Muito obrigado pela audiência Todo mundo Obrigadão pela galera Que tá sempre aí no canal Que ajudou muito A dar as boas-vindas Ao pessoal hoje Que apareceu Ajudar com informações A divulgar o outro canal Do Twitch Enfim Explicar pro pessoal Que não tá tão acostumado Com xadrez Obrigadão pra vocês também Dar aquela força E nos vemos por aí galera Obrigadão pelos moderadores O Emerson e o Samuel O Batman Que entrou por aí No comecinho também Fez o serviço Eu acho uma vez Outro Sempre tem que fazer né Sempre tem que trabalhar também Obrigadão Júlio Valeu Emerson Galerinha Fiquem de olho sempre aqui Chesscompt e GM Krikor Fiquem de olho no Twitch E de olho no Youtube também GM Krikor Que é o meu canal lá Com muito conteúdo de xadrez Mais de 600 vídeos De xadrez pra você conferir E explorar Beleza galera Paz pra todo mundo então Vejo vocês semana que vem Começo da semaninha Tem torneio semanal de terça-feira Tem Youtube na segunda-feira Vocês já conhecem A agenda aqui Bom fim de semana galera Um abração E até a próxima Fui Aliás Peraí Podemos dar o host Pra alguém hoje né Tamo com mil pessoas aqui Será que tem alguém Jogando xadrez aqui ou não Antes de dar um tchau aqui Será que alguém Merece um host aqui ou não Deixa eu ver Deixa eu ver se tem alguém Jogando xadrez Pra gente passar o host Passar o bastão pra alguém né A gente tá só É que tem a galera Fazendo a live em inglês né Eu vou mandar vocês Pro canal oficial do chess.com Pra vocês conhecerem O pessoal do chess.com Oficial A entrevista também Vocês conhecerem o Vidit O Andressian Quem quiser ficar na live Sejam bem-vindos Falou galera Aquele abraço Pronto Finalizar aqui galera Aquele abraço